Então, boa tarde, novamente aqui, boa tarde, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos professores que aceitaram participar, ao professor doutor Carlos Henrique Soares Caetano, da Unirio. Muito obrigado pela participação, nessa correria nossa aqui de defender, né? A Letícia fez em tempo recorde, teve que mandar fazer o convite e aceitar para poder acabar isso, né? Então, muito obrigado, tá, Carlos, pela sua participação. Então, a Letícia Araújo Ferraz de Carvalho irá apresentar a monografia intitulada Malaco Fauna Associada ao Fundo Inconsolidado da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. A Letícia, ela foi orientada pelo doutor Gustavo Matos da Silva, vinculada ao IB, Instituto de Biologia da UFRJ, pelo professor Paulo César de Paiva, também da Zoologia da UFRJ, que teve como orientador acadêmico, né, porque era do Departamento de Biologia da Marinha, eu que sou coordenador, né, o Vinícius Peruzio de Oliveira, como coordenador acadêmico, também faz parte da banca, tá? Também agradeço aqui a participação dos outros membros, né, o doutor Leonardo Santos de Souza, do Museu Nacional, e a doutora Gisela Mandale Figueiredo, também, da Academia de Biologia da Marinha, por terem participado também, de alguma forma, dessa avaliação da Letícia. Letícia, como o costume, né, você terá aí de 30 a 20, de 25 a 30 minutos para poder apresentar sua monografia, e hoje eu vou estar passando agora, né, eu sou o presidente, né, o resto da monografia, eu vou estar aqui também, mas o Gustavo, como é mais íntimo de todos os outros membros da banca. Então, pode dar início aí, Letícia, a apresentação, boa apresentação, fica tranquila, tá? A gente se fala daqui a pouquinho. Gustavo, é contigo. Beleza, Vinícius, muito obrigado aí pela fala inicial, queria agradecer também os professores e colegas, né, que aceitaram, apresentar, avaliarem, né, a defesa da monografia da Letícia. Letícia, eu passo a palavra para você, né, como o Vinícius falou, você tem de 25 a 30 minutos para apresentar, boa sorte, e depois disso a gente monta a banca, né, aqui virtual, e para uma arruição, tá bom? Boa sorte, e é com você. Ok, muito obrigada, muito boa tarde para todo mundo. Vou aqui apresentar aqui, compartilhar a minha tela, para poder compartilhar a apresentação. Está todo mundo vendo, acredito eu, né? Vou aqui, colocar aqui para apresentar. O computador tem uma travada aqui, desculpa. Mas, gostaria também de agradecer a todo mundo que está reunindo aqui na banca, todo mundo que está aí no YouTube me vendo. Quando o computador resolver funcionar, ele vai estar a minha apresentação da monografia, né, como o Vinícius já falou, né, orientado pelo Gustavo, pelo Paulinho, e pelo Vinícius também pela orientação acadêmica, e aqui está. Bom, estou apresentando a minha monografia, aproveitei o diploma de biólogo marinho, na UFRJ, com o título Malacofano Social do Fundinho, consolidado da Reserva Humana Estativista de Arra do Cabo, né, com o orientador do Gustavo e do Paulinho. Bom, gostaria de agradecer, não agradecer, mas esse projeto, ele está incluído no projeto Costão Rochoso, que é um projeto que aconteceu em Arra do Cabo, né, desde 2017, 2020, para fazer um plano de manejo nessa reserva marinha, e esse estudo, né, essa monografia está anexada a esse projeto. Toda a parte da monografia foi financiada e apoiada pelo Fundinho, e toda a parte de triagem e identificação foi realizada no laboratório de Poliqueta, que é o laboratório do Paulinho, também lá na UFRJ. Bom, os objetivos desse trabalho, eles se concentram em quatro, né, mas principalmente apenas um, que é realmente conhecer a biodiversidade da Malacofano, presente nesse substrato inconsolidado, né, da interface entre Costão Rochoso e o Sedimento Consolidado, realizando pranchas monfológicas, identificando esses monolos que estão comendo um nível taxonômico, e tentar avaliar quais são as variáveis ambientais que afetam, né, essa Malacofano, né, em diferentes áreas amostais que esse estudo estudou, né. E após isso tudo, tentar comparar os dados subtítulos desse trabalho com os dados presentes na literatura, né, e tudo mais. Bom, antes de entrar realmente no trabalho, eu queria dar uma visão padronômica, realmente, do que é o molusco, né, o que é essa forma que esse trabalho vai estudar. Bom, o fio molusco, ele é o segundo maior fio do reino animal, né, com mais de 80 mil espécies já descritas, e acreditam que vai ter espécies, né, mais espécies que ser coletadas e descritas ao longo desse tempo aí. Eles são marinhos e terrestres, só que especialmente nesse trabalho a gente vai focar no marinho, né, nos invertebrados matórios dos moluscos, que normalmente são, né, o seu corpo é construído com um manto coberto por uma concha, em diferentes formas e cores, em determinada classe e tudo mais. E são sete classes, só que nesse trabalho a gente vai falar apenas quatro classes, que é a gastrópole, e o válido é polipacófora e escarfófora. Bom, a gastrópole é a primeira classe que eu vou falar mais ou menos um pouco pra vocês. São esses indivíduos aqui, isso aqui já é o resultado desse trabalho, né, já das pranchas morfológicas, isso aqui são quatro tipos de gastrópoles diferentes, de famílias diferentes, né, aqui a letra A é o módulo de módulos, o B é a calipta centralis, o C é a terpenática pulsila e o D é o decípulos. Cada um é de famílias diferentes, então, realmente, também promostavam essa grande diversidade na classe gastrópole. Gastrópoles são animais que têm uma concha helicoidal, né, como é visto aqui nessas pranchas. Eles têm um pé rastejante, né, que ficam na única extremidade, né, na única abertura dessas conchas, que é servido pela locomoção e para a movimentação desse segmento consolidado. E sua maioria é carnívoro, então eles conseguem se adaptar a diferentes áreas de viver, né. E a bivalva, né, segunda classe que foi encontrada nesse trabalho, são os de duas válvulas, de duas conchas, né, que é o que é mostrado também nessas pranchas aqui, mesma coisa, também são desse trabalho e totalmente diferente, tanto de coloração quanto também de formato. Essas duas válvulas, elas são conectadas por dentes de charmeiras, que são essas partes aqui, essas estruturas que estão mais em zoom, né, mais focadas, porque elas são estruturas que servem de identificação dessas espécies. Então, é sempre muito importante ter essas estruturas bem registradas. E também são ligadas, né, essas válvulas por ligamentos elásticos, que ficam ao redor da sua concha toda. Então, todos os moluscos, normalmente, têm esses ligamentos elásticos que fazem com que essas duas conchas fiquem conectadas. E sua maioria é suspensível o filtrador, ou seja, eles se alimentam de matéria orgânica presente na água. Aqui é a letra era castanha floridana, trazinela, leibicardium SP e agroalióica, também mostrando a diversidade dessa classe, como o gastante. Já essas duas outras classes aqui foram as duas últimas classes encontradas nesse trabalho, né, que é o poliplacófoda e o escarfófoda. Bom, primeiramente, o poliplacófoda, que é o da letra A aqui, eles são animais com placas de concha, normalmente número de 8, né, nessa parte daqui, na região dorsal do corpo. E já na parte ventral, é onde ela fica diretamente no sedimento consolidado e tem um manto em forma de cinturão, né. Essas três vistas aqui são as vistas recomendadas para uma melhor identificação desse animal. Já o B é o exemplar do escarfófoda, que são conhecidas como os dentes de elefante, por causa do seu formato mais cônico, né. Lembrando que o dente realmente de elefante, dos mamontos e tudo mais. O animal fica alojado dentro dessa concha e tendo duas aberturas. Que essas aberturas têm formatos diversos, né. Esse exemplar aqui, ele tem um formato hexagonal, por isso ele é dessa espécie. Mas cada tipo de espécie tem uma extremidade maior ou menor ou redonda, então isso também é uma estrutura que identifica. Bom, a área de estudo desse trabalho, né, já que ele está incluída no projeto Costão Rochoso e Arraio do Cabo, ela foi feita em Arraio do Cabo, especificamente nessa região aqui, que está na região, na Reserva Marinha Estrativista de Arraio do Cabo, que é esse trapézio aqui, amarelo. Essa área foi escolhida para o estudo porque está incluída numa Reserva Marinha e nessa região acontece a resurgência, né, especificamente a resurgência costeira, que é quando existe um afloramento das águas polares, né, na época de verão, né, primavera e verão, trazendo consigo uma riqueza de nutrientes, para que tenha um aumento da produção primária e um aumento da biomassa pesqueira. Então, é uma região bastante movimentada e bastante rica em nutrientes determinados na época do ano. E, especificamente, né, a gente escolheu essa região aqui para ser estudada, né, em toda a Reserva Marinha, porque essa região é que tem a maior influência humana. É onde tem o porto de Arraio do Cabo, onde tem a cidade de Arraio do Cabo com turismo constante. Então, é a região que poderia ter se afetada mais diretamente com turismo. Então, ela poderia ser mais afetada. Então, por causa desse motivo, a gente resolveu escolher essa região para fazer um levantamento da maior conforme, também porque era necessário fazer um plano de manejo. Especificamente, né, dando uns uns seis pontos de coleta, que dá esse mapa aqui, que vocês podem reparar que três localidades estão, foram consideradas como o mar de dentro, né, aqui um, dois e três, e três aqui, o quatro, cinco e seis, foram consideradas como o mar de fora. Isso se deu por quê? Um, dois e três, eles estão em uma região mais abrigada, né, pode ver aqui, realmente, que parece uma baía. E essa região, ela tem menos influência da Resurgência, porque a Resurgência vem dessa direção. E essa é uma região também que tem pouca variação de corrente, por ser uma baía, então tem um pouco hidrodinamismo, e é uma região mais constante durante toda a época do ano. E já o mar de fora, que são essas três localidades, é uma região que tem uma influência da Resurgência, né, muito mais forte, né, tem um hidrodinamismo muito mais forte de ventos locais, de correnteza. Então, é uma região muito mais ondulada e muito mais inconstante durante o ano. Tem uma variação de temperatura por causa da Resurgência, então, foi considerada um mar de dentro, mais de fora, e por também, por causa disso, foi também, existiu essa comparação de tentar entender o que que acontece em cada mar, no mar de dentro, mais de fora. Bom, o materializamento desse trabalho, eles se resumiram na coleta, né, do sedimento, na triagem, na identificação, nas análises granométricas, e na análise de dados da literatura já presente. Então, eu vou por partes, para não ficar confuso. Primeiramente, foi realizado por coletas, foram feitos oito coletas, durante 2017 a 2019, com intervalo de três meses entre cada coleta. Essas coletas foram feitas por mergulho autônomo, usando um colo, que é esse instrumento aqui, que nada mais é que é um cano PVC, fechado dos dois lados, um dos lados é uma tampa, e que esse colo, né, ele foi enterrado no sedimento, como é mostrado nessa imagem aqui, literalmente na interface entre o costão rochoso e o sedimento consolidado. Ele era enterrado a 20 centímetros de profundidade, ou seja, pegando todo o sedimento e fechando ele. E na mesma localidade, na mesma réplica da localidade, na C6 localidade, era coletado um falco com análise do sedimento, mesmo que esses falcons eram usados para as análises granométricas. Já o core é usado para analisar a fauna presente. Após isso, o falcon e o core eram levados para o mergulho, para o barco, depois de ter feito toda a coleta do local, ou seja, as cinco coletas, o core era aberto e passado por uma malha 0,5 milímetros para poder reter a macrofauna que vai ser usada de estudo nesse trabalho. Após isso, era colocado num pote, devidamente etiquetado e fixado com o alco-96. Isso, depois de toda essa parte, esse pote era levado para o laboratório de Coriqueta onde a gente fazia a criagem, onde a gente separava a fauna do sedimento e a fauna a gente identificava até o menor nível taxonômico usando as bibliografias específicas, o Rio, o Amaral e também usando a ajuda do Léo Souza, que é o doutorado que está presente aqui na minha banca, que ajudou bastante na parte de identificação desses moluxos e também em ideias e conselhos em como fazer essas pranchas taxonômicas. Após a triagem e a identificação, a gente realizou as pranchas morfológicas usando lupas acupadas a câmeras e essas pranchas foram realizadas tanto com conselhos do Léo Souza quanto também do Calum, que é um livro que fala especificamente qual vista é mais recomendado para cada tipo de classe. Após tudo isso, todas as análises granométricas que foram coletadas no mergulho foram levadas para a unidade multiusórdia de análise ambiental da OCRJ, que é uma parceria que o projeto criou e foram feitas análises de matéria orgânica, concentração de matéria orgânica, concentração de carbonato e granometria, tamanho médio do grão e tudo mais. Já os dados da literatura, a gente coletou no GBIF, que é um site renomado que tem dados de diversos tipos de trabalho pelo mundo. A gente utilizou dados apenas da Costa Oeste do Atlântico, apenas dados que foram, que estão em museus renomados e de material preservado e descartamos qualquer tipo de dado que fosse digitado errado, que fosse de fósseis ou até que tem dado de terra. Então, como são animais marinhos, a gente descartou todos esses dados que não foram corretos. Bom, os resultados e discussões desse trabalho. Esse trabalho, depois dessas oito coletas, em todas as nossas coletadas e criadas, foram 152 indivíduos coletados e 35 mofotipos, ou seja, 35 espécies diferentes. Podemos viver nesse gráfico aqui de abundância por classe que o mar de dentro, ou seja, o mar mais abrigado, obteve tanto a maior abundância quanto a maior riqueza, como a gente pode ver aqui. A maior abundância de 110, ou seja, mais de 90% de toda a população coletada foi no mar de dentro e 34 mofotipos também ocorreram no mar de dentro, comparado ao mar de fora, apenas 22 indivíduos e o 7 mofotipo, ou seja, uma região mais pobre de população e riqueza também. A classe que mais obteve abundância e riqueza também foi a Bivalve, tendo uma presença muito maior do mar de fora. Gastrópode foi a segunda classe que foi coletada nesse estudo, sendo que a sua distribuição do mar de dentro e do mar de fora, o mar de dentro foi mais, mas comparado ao mar de fora, não teve tanta discrepância comparada ao Bivalve. Já polipacópico polipacópico e escarpópico tiveram apenas um exemplo de espécies, sendo que polipacópico foi coletado quatro vezes, escarpópico foi coletado até mais uma vez. Então, pode ser considerado como espécies raras nessa região. Já em relação às famílias, a abundância sobre famílias, é a família que mais foi coletada nesse estudo todo, nessas oito coletas foi olivida com apenas um exemplo de espécies, que é esse gastrópode aqui, que é a no mar de dentro quanto no mar de fora. Ela apareceu 14 vezes no mar de dentro e 10 vezes no mar de fora. O total dela, 18% de todas as espécies foram encontradas na família olivida. E isso acontece porque, isso pode ter acontecido porque é uma espécie muito generalista. Ela é uma espécie carnívora, então, ela consegue se adaptar bem a regiões diferentemente. Já a segunda família mais encontrada foi Peneridia, que é uma família de Bivalve, e ela foi apenas coletada no mar de dentro. E ela foi a que teve a maior riqueza no estudo todo. Foram 12 espécies coletadas nesse mar e todas essas espécies aqui são classificadas com as setinhas amarelas aqui e pode ver que realmente a maior riqueza do trabalho inteiro se concentrou nessa família e também no mar de dentro. Assim como muitas outras famílias também só foram coletadas no mar de dentro e a abundância completa do trabalho, 90% foi também no mar de dentro. E por que isso pode ter acontecido? Por causa das variáveis ambientais, a granometria, concentração de matéria orgânica, concentração de carbonato e o efeito da ressurgência. Mas antes de eu entrar nessas variáveis e discutir um pouco esses dados com vocês, eu vou mostrar para vocês a diversidade local dessa região, que tem uma grande diversidade de formas, uma grande diversidade de coloração só nessa família. Só para vocês terem uma ideia de como essa região é muito rica e muito populosa. Digamos assim, tem diferentes tipos de formas, diferentes tipos de coloração, como a gente pode ver, tem espécies que são mais radiais, tem espécies que são mais lisas, isso na mesma família, como por exemplo aqui, se passamos para esse lado aqui, do A até o E é do mesmo gênero e mesmo assim, todas essas cinco espécies aqui elas são extremamente diferentes, tanto em coloração como essa aqui é um pouco mais escura, essa aqui já é mais clara, essa aqui tem uma conformidade diferente do que essa aqui, isso no mesmo gênero, então mostrando realmente uma grande diversidade e uma grande diferença realmente nessas espécies, mostrando uma riqueza muito grande nesta forma. Mas voltando para as variáveis ambientais, primeiramente vamos falar da granometria. Pelos gráficos da granometria a gente pode ver que o mar de dentro é uma região muito heterogênea, como assim? Vamos primeiro falar do gráfico A. O gráfico A é o tamanho médio do grão por localidade, onde o mar de dentro é em vermelho e o mar de fora é em azul. Aqui a gente pode ver que existe uma grande heterogeneidade, ou seja, a gente tem grãos extremamente finos até grãos mais grossos existindo na mesma região. E essa heterogeneidade ajuda fazendo com que esse sedimento não seja tão compacto. E como os moluscos, principalmente, são vertebrados ventônicos que utilizam o sedimento para sua alimentação e também para sua locomoção, os sedimentos não compactos fazem com que criem canais e túneis que fazem com que essa locomoção seja muito mais facilitada. E essa heterogeneidade também auxilia no crescimento de nichos ecológicos. não só os moluscos, mas também outros animais da forma de indetebrados, como os poliquetas e os pistachos, também se beneficiam nessa não compactação do sedimento. E um outro fator que também mostra como realmente existe uma heterogeneidade no mar de dentro é se você comparar a porcentagem de carbonato em relação às localidades. Porque a gente pode ver que existe uma porcentagem de carbonato extremamente alta em relação ao mar de dentro em relação ao mar de fórmula. Aqui quase nem tem porcentagem de carbonato. E o carbonato ele está presente em estruturas biogênicas, ou seja, nos corais que eles quando tem o desprendimento das suas estruturas ou alguma coisa desse tipo, essas estruturas se caem no sedimento e assim enriquece ainda mais a diferenciação dos grãos. E se tem mais diferença de grão, ele está no menor tamanho maior, existe maior a prioridade maior no rosto ecológico, então assim alavanca essa população. Não estou falando que no mar de fora não teve coragem, teve, mas em comparação ao mar de dentro existe muito mais. É visível quando a gente ia mergulhar. Já em relação à matéria orgânica, porcentagem de matéria orgânica por localidade, a gente percebe que existe uma grande disponibilidade de matéria orgânica no mar de dentro. Como esses animais utilizam matéria orgânica para sua alimentação porque eles são suspensíveis e filtradores, se tem mais alimento disponível, vai ter mais indivíduos vivendo nele, ainda mais indivíduos que utilizam esse sedimento diretamente. Então realmente explica mais o motivo para que o mar de dentro tem mais abundância e riqueza do que no mar de fora. O mar de fora ainda tem matéria orgânica, mas não comparado ao mar de dentro, por isso que teve essa discrepância dessas duas localidades, o mar é brigado e o mar mais exposto. Já em relação à porcentagem, mais um avare... Desculpa. Em relação à porcentagem de areia, você realmente consegue ver que o mar de dentro é muito hemogêneo realmente. Onde até na localidade de Sonar, que foi até uma localidade que a gente não conseguiu coletar molusco em todas as coletas que foi realizada, ele é realmente 100% areia. Então realmente a homogeneidade realmente prejudica ou dificulta a fixação desses moluscos ou até mesmo a dispersão desses moluscos. Eles não conseguem reproduzir nem se alimentar. Então realmente o mar de dentro e o mar de fora realmente é bem disperso em relação a essa variável de violonometria. Só que não sei se vocês repararem, realmente tem uma diferença, mas nas três localidades do mar de fora é possível ver uma grande diferença dessas três localidades. Os franceses sempre é bem diferente do Sonar e Sobretudo e ele se assemelha mais às localidades do mar de dentro que às localidades do mar de fora. tanto em relação ao tamanho médio do grão quanto em relação a porcentagem de carbonato quanto em relação a matéria orgânica e em relação a porcentagem de areia. Por que isso aconteceu? Porque essa localidade se assemelhou mais a uma localidade de abrigado do que uma localidade de fora, sendo que ela é de fora. Bom, a localidade francesa, ela na real é uma ilha, a ilha dos franceses. E toda a parte de segmentação e erosão de uma ilha é completamente diferente da de um continente. Isso pode ter sido um fator para que a granulometria seja mais precisa como advento do mar de fora. Uma outra justificativa ou outro motivo que isso pode ter acontecido foi que, especificamente na localidade que a gente coletou, a gente coletou na parte da ilha que era virada para o continente. Ou seja, pode ser considerada ser uma região mais abrigada. E, por causa disso, ela não era afetada tanto por ventos locais, pela correnteza e tudo mais. Então, de repente, pode também ter sido um outro fator que ela teve mais dados parecidos com o mar de dentro que do mar de fora. Uma outra, também uma outra hipótese, mas essa hipótese, ela é necessária em muitos estudos e avaliar muitas variáveis e tudo mais, nesse trabalho não foi possível ser feito, foi que, nessa região, em Arraio do Cabo, tinha a Companhia Nacional de Acálices, que é uma companhia que estava presente em Arraio do Cabo, mas, hoje em dia, ela já está fechada. E ela utilizava exatamente essa localidade dos franceses para coletar a água gelada, que era da resurgência, para resfriar seus compressores e suas máquinas. Então, pode ser, talvez, não tem motivos ou causas ou consequências, então é necessário realmente fazer um estudo sobre isso, mas que pode ter interferido quando coletava essa água, mas, realmente, precisa de mais estudos. E, realmente, o sonar, como eu já falei para vocês, não teve nenhum músculo sendo coletado, nem nada, por ser uma região muito heterogênea e disponibilidade de matéria orgânica, como eu mostrei para vocês, era muito pequena, não tinha, era muito pouco. Bom, em relação à resurgência, outra variável ambiental que pode se explicar essa diferença de mar de dentro e mar de fora, a resurgência, que aumenta a produção primária no primeiro ano e no verão, que isso intensifica a biomassa pesqueira, o que a gente viu que nos meses em que acontecia a resurgência, que são os mostrados nas setas amarelas, que são, que é normalmente verão, primavera e verão, que é de novembro até fevereiro, que aqui, nesse estudo, foi coletado aqui em janeiro de 2018 e novembro de 2018, houve um impacto negativo, ou seja, quando a resurgência estava influenciando, estava acontecendo diretamente, a população de moluscos diminuiu, tanto nas duas vezes que a resurgência foi relatada, só que após a resurgência, quando a resurgência teve o seu fim, existe um crescimento exponencial, digamos assim, mas é necessário fazer dados estatísticos para poder falar uma coisa dessa, mas teve um crescimento maior depois que a resurgência aconteceu, então, de repente, o efeito da resurgência após, é o efeito dessa resurgência nessa fauna, após a resurgência acontecer, mas é necessário mais estudos, porque como vocês podem ver nesse gráfico, de abundância por meses de coleta, só tiveram duas resurgências quando coletadas e mesmo assim teve um intervalo bem grande, que três meses, três meses, então, realmente, pode ter acontecido outra coisa, pode ter sido alguma outra variável que afetou, então, é necessário mais estudos para realmente entender qual é esse setor da resurgência, se realmente ela afeta no malacopalma e como ela afeta, mas é necessário mais coleta, mais dados e até ver um projeto maior, um projeto menor com dados com coletas menos separadas entre si. Já em relação à distribuição geográfica batimétrica coletada no gebif, só pela costa oeste do Atlântico, a gente conseguiu criar esses dois blocks-plots, o primeiro aqui é a latitude sobre as espécies que a gente trabalhou esses dados e esse B aqui é a profundidade em relação às mesmas espécies também que foram trabalhadas nesse dado. Em relação a esses dois gráficos, eu vou primeiro falar do B, a profundidade. O que a gente pode ver aqui é que essas espécies sempre já foram reportadas e coletadas em profundidades semelhantes às profundidades desse trabalho. Esse trabalho, as seis localidades, elas tinham uma média de profundidade de 10 a 22 metros, ou seja, elas são consideradas, não são locais muito profundos e essas espécies que já foram coletadas nessa profundidade então são consideradas espécies rasas. Então, realmente, os dados da literatura bateram com os dados desse trabalho e realmente apenas uma espécie aqui que foi a Baleóica teve uma média de abundância em uma profundidade de 90 metros, mas isso, de repente, pode ter acontecido com alguma digitação errada e tudo mais. Então, realmente, mostrou que a profundidade foi uma variável que, como a gente já escolheu, a gente não estava querendo ver como que ela afetava na maior forma. E já a latitude, os dados da latitude, a gente teve bastante um susto quando a gente fez esse gráfico porque esses ingertebrados bentônicos, esses moluscos, eles se reproduzem, eles se dispersam por lábios plantônicos e essas lábios plantônicas, elas têm uma duração de vida pequena e elas não têm estruturas natatórias muito desenvolvidas, elas não conseguem fazer uma ampla distribuição geográfica. Então, elas não têm estruturas que fazem com que elas consigam se dispersar desde o hemisfério norte até o hemisfério sul. E o que mostra nesse gráfico é isso mesmo, que elas foram importadas tanto no hemisfério norte até no hemisfério sul. Então, realmente, aparentemente, está acontecendo algum equívoco, seja uma identificação errada, seja está coletando dados errados, alguma coisa está acontecendo. O que é necessário é fazer revisões taxonâmicas, especificamente desse trabalho. nessas espécies aqui e fazer análises moleculares, porque a gente talvez possa estar identificando uma espécie no hemisfério norte que, na real, não é a mesma espécie do hemisfério sul. E, hoje em dia, a gente tem ferramentas que fazem com que a gente consiga ter uma identificação mais correta, que é as análises moleculares, que, hoje em dia, já está bem recente, já está bem sendo usado bastante. bom, as conclusões desse trabalho, eu já fui falando durante o trabalho mesmo, mas é sempre bom sintetizar e colocar tudo num slide mesmo para deixar claro quais foram as ideias que foram trabalhadas. O tamanho do grão, a concentração de carbonato, matéria orgânica disponível, foram as variáveis que mais influenciaram nesse estudo, foi realmente possível ver a diferença da distribuição espacial, tanto no mar de vento quanto no mar de fora. A variável da ressurgência, o fenômeno da ressurgência, conseguiu ver que realmente ele afeta, mas não conseguiu ver realmente como ele afeta, então é realmente necessário mais coletas, mais estudos em relação a essa fauna e a necessidade de revisões taxonômicas e análises moleculares para poder ter uma comparação com os dados já na literatura e os dados futuramente que vão ser coletados e tudo mais, poder ter uma interpretação mais correta e mais coesa do que realmente está acontecendo nessa fauna. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui, a banca, todo mundo que está me assistindo, a minha família, meus amigos, o projeto Costão Rochosa, toda a equipe do laboratório de Poliqueta, toda a equipe do departamento de Biologia Marinha. Eu espero que todo mundo tenha gostado da minha apresentação e aprendido alguma coisa diferente. Só realmente, muito obrigada por tudo, espero que vocês tenham gostado de qualquer tipo de dúvida ou conselhos, eu estou aqui para escutar vocês. muito obrigada. Obrigado, Letícia, parabéns. Falou no tempo certinho, que é algo importante, né? É. Então, eu vou, como de prática, eu vou, vamos compor a banca, na verdade, não é uma prática muito praxe assim, nessa maneira, né, que a gente está tendo que fazer a defesa, mas, com certeza, bem válida também. Então, eu vou convidar o professor Carlos Henrique Soares Caetano e o professor Vinícius Peruzzi, do departamento de Biologia Marinha, e o professor Henrique, do Instituto de Biossciências da Unirio, para compor essa banca comigo, e poder, aí, arguir a aluna, Letícia Carvalho. E, como de prática também, né, isso sim, é de prática, a gente vai manter, a gente vai, vou convidar o professor Carlos Henrique para iniciar a aguição, por ser o membro mais externo. Henrique, você tem a palavra, fica à vontade, e obrigado, mais uma vez, pela participação. Então, boa tarde a todos, é uma alegria, né, nesse momento difícil, atípico, está experimentando essa experiência que, em algum aspecto, já era uma situação que a gente estava, de alguma maneira, familiarizado, mas agora, nesse cenário de pandemia, com essa atividade sendo feita remotamente, a gente teve aí algum ingrediente de novidade nesse, nesse procedimento, né, a primeira banca que eu participo nesse formato, nesse modelo, mas acredito que funcionou muito bem, como o Gustavo falou, a Letícia apresentou muito bem a monografia, às vezes até a questão do texto, um trabalho escrito, que eu, em alguns momentos, achei que o texto não ficou tão fluido, não ficou numa sequência tão linear, na apresentação, a Letícia demonstrou, assim, que sabe do que está falando, sabe do que tratou durante a elaboração da monografia, né, que conhece o assunto do qual tratou, então, a sua apresentação foi muito boa, parabéns, dentro do tempo, que é uma coisa importante também, acho que você, talvez, ainda não tenha uma, muita definição do que você vai fazer na tua trajetória profissional daqui para frente, se é normal, nesse momento aí, finalizar a graduação, a gente ainda tem muitas dúvidas, muitas incertezas, ainda mais no cenário agora, pandemia, né, mas, de qualquer forma, se você quiser seguir na área acadêmica, e depois ingressar numa instituição, para, uma instituição pública, principalmente, você vai ter que fazer um concurso em que uma das etapas é a prova de aula, e essa prova de aula tem um tempo em que ela deve ocorrer, e, e se você não cumprir esse tempo, você ultrapassar esse tempo, ou terminar muito abaixo desse tempo, você pode ficar reprovada já nessa prova, nessa etapa, então, é uma coisa muito importante, eu negligenciava isso durante um bom tempo, e até tive algumas ocasiões de aprovação em concurso por conta disso, por ter feito aulas muito rápidas, e não ter utilizado melhor o tempo, então, acho que você fez isso com muita, com muita habilidade, parabéns. Obrigada. Agradeço, é um prazer estar nessa banca, acompanhar esse trabalho, do laboratório de Poliqueta, lá da UFRJ, do professor Paulo Paiva, uma pessoa que eu admiro muito, o Gustavo Matos é um amigo, um profissional também, um excelente profissional, e ver ele dando esses passos também nessa nova etapa agora, de formação de recursos humanos, orientando novos profissionais, é muito gratificante, pela proximidade e relação que a gente já teve, muito maior, algum tempo atrás, hoje nem tanto quanto a gente gostaria, mas eu tenho certeza que ele tem uma parcela de responsabilidade pela qualidade da tua formação, tá? Então, agradecer o convite, a lembrança de vocês, que é uma oportunidade importante para a gente se ver, se rever, e conversar um pouco sobre biologia marinha. E tem um aspecto também de ter a surpresa de conhecer a Letícia sem saber da qualidade de trabalho que ela realizou. Eu tenho, não tenho muitos comentários para fazer sobre o trabalho em si. Obviamente, qualquer trabalho, mesmo os trabalhos que a gente mesmo realiza, quando a gente revê esses trabalhos depois de algum tempo, a gente enxerga esse trabalho de maneira diferente, né? Então, assim, é muito comum, no meu caso, quando eu me deparo com um trabalho em que eu realmente não tive nenhuma participação, não acompanhei aquilo de nenhuma forma, de eu ficar tentando imaginar um pouco o que aconteceu ali nos bastidores, nas tomadas de decisão para a condução do trabalho e tal. Porque quando a gente pega o produto final, às vezes, essa curiosidade aparece, isso acontece muito comigo, né? E ao receber o teu trabalho, eu fiquei surpreso de uma maneira positiva por um caráter que eu acho que é híbrido que ele possui, né? No primeiro momento, eu esperava que fosse um trabalho numa linha de um trabalho de biologia marinha, de ecologia de comunidades, né? Conhecendo o Gustavo, o Paulo também, imaginei, pô, vai ter uma estatística sofisticada, vai ter muitas ferramentas estatísticas, até fiquei pensando, pô, vou aprender coisa nova, né? Talvez não seja a parte que eu vou poder contribuir mais no trabalho, e aí me deparei com um trabalho que tinha um tratamento mais refinado, um tratamento mais cuidadoso com a parte da descrição da biodiversidade, né? Então, você fez bastante, você fez a tomografia ricamente mostrada, né? Tem muitas fotografias, fotografias de qualidade, fotografias com a preocupação de ilustrar estruturas que são importantes para a identificação dos organismos, né? Dos taxons, essas fotografias reunidas em pranchas, então, ela mostra uma preocupação e até algumas discussões que você faz no teu trabalho que não são tratamentos muito rotineiros em trabalhos de ecologia de comunidades, tá? E isso me surpreendeu de uma maneira positiva. Acho que isso pode até ser um caráter diferencial de uma nova geração de biólogos, né? Acho que algum tempo atrás era muito... As especialidades causavam algumas especificidades no tipo de trabalho que prejudicavam, às vezes, a própria interpretação do trabalho em si. Então, trabalhos ecólogos, muitas vezes, quando a abordagem da biodiversidade se limitava a uma tabela listando um arranjo sistemático, quando muito tinha isso, dos taxons encontrados. Então, quando você se deparava com aquele trabalho, se você tivesse alguma questão, alguma dúvida sobre a identificação do material, ou se você quisesse acessar aquele material com algum outro objetivo, de fazer alguma análise complementar a um trabalho que você estava realizando, ficava muita incerteza sobre aquela identificação e você não tinha como se certificar disso. Isso não poderia... não era facilmente falseado. E aí, é uma coisa até que vai em detrimento do método científico. Você não tinha material testemunho depositado em nenhuma coleção científica, não tinha ilustrações, então você só tinha um nome que aparecia numa listagem e você tinha que confiar naquela identificação ou desconfiar naquela identificação. Não tinha como você testar aquilo. Tá? Então, acho que o teu trabalho, ele tem essa característica que me impressionou muito positivamente. Tá bom? Então, a questão das ilustrações, eu já falei. uma outra coisa que eu fiquei sentindo um pouco de falta que quando eu comecei a ler o trabalho, eu achei que vocês fossem explorar mais isso, foi a questão de ser uma fauna bentônica de um substrato mole, mas na adjacência da transição do costão rochoso. Eu achei que, de alguma forma, vocês fossem fazer comparação com os dados das comunidades estudadas já nos costões rochosos nessa região. Que eu tenho a impressão de que o bento de costão é bem mais estudado nessa região do que o substrato inconsolidado. Então, isso seria, talvez, possível de ser realizado. Um trabalho que eu me lembro de ter visto uma amostragem e uma abordagem similar a essa, foi um... eu não me recordo de ter visto a publicação de artigo, mas saiu um livro do Rappi que foi realizado na Ilha Grande. Esse projeto, ele foi coordenado pelo professor Joel Creed e tinha, foi publicado um livro que tinha um capítulo abordando grandes grupos e a amostragem foi feita tanto no costão quanto no sedimento adjacente aos costões. Então, se faziam algumas comparações de aporte de matéria orgânica de um sistema para o outro, de elementos faunísticos que transitavam aí, que eram comuns aos dois ambientes e tal, eu senti um pouco de... eu achei que isso fosse acontecer e acabou não acontecendo. então vamos lá para os comentários mais específicos então. No resumo, o teu resumo eu achei que ele está bem redigido, ele é bem informativo, mas por exemplo, na linha 8 quando você fala da parte de amostragem, você fala que as amostragens foram realizadas entre 2017 e 2019, eu acho que não custava nada você incluir a informação dos meses, para esse período ficar mais fechadinho, você mais precisa o estabelecimento desse período. Então, entre julho de 2017 e junho de 2019. Nas linhas 14 e 15, eu acho que tem algumas partes que poderiam ser suprimidas. Então, por exemplo, os taxons foram identificados ao menor nível taxonômico com auxílio de bibliografias específicas. específicas. O bibliografias específicas pode suprimir. Você poderia somente pará-lo e identificados até o menor nível taxonômico. Tá? Tá. Eu vou abrir aqui que aí fica mais fácil a visualização. Tudo bem? Ah, ok. É, mais fácil. Só tem que realmente achar. você pode até descompartilhar a sua tela se você quiser, né? É. Que aí é mais fácil, realmente. Exatamente. pode continuar, desculpa. Desculpa. Aí, no resumo ainda, tem a parte que fala depois foram realizadas fotografias e formação de pranchas. eu gostei muito das tuas pranchas, da qualidade das tuas fotografias, da riqueza do teu acervo fotográfico, mas eu acho que, no resumo, essa informação ela é dispensável. ela não é relevante. É uma metodologia mais... É um método mais específico que não que não influenciou, de certa forma, na geração dos teus resultados, né? Aí, vamos para a tua introdução. Também gostei muito da tua introdução. Achei que ela contempla o contexto do trabalho, os assuntos que são abordados no trabalho, mas teve uma coisa que não teve jeito, assim, que não deu para passar. Porque também era uma coisa que eu costumava errar muito. Eu costumava me confundir muito com isso, que é o seguinte, eu, você, Gustavo, todos nós, como cordados, né? A gente tem uma estrutura formada por peças ósseas que se articulam, que a gente dá o nome de esqueleto. Essa estrutura é formada por várias peças, ela é multiarticulada. Tá? Mas a gente não fala de esqueletos. Um organismo, ele não tem mais de um esqueleto, ele tem um esqueleto. Eu estou usando essa analogia para fazer com a concha. Um animal, um molusco, ele tem sempre uma única concha. A concha é sempre única. Agora, essa concha, ela pode ser formada por uma única peça, pode ser uma concha univalve, como nos gastrópodes, ou pode ser formada por duas peças, como nos bivalves, ou até formada por múltiplas peças, que é o caso dos poliplacófilos. Tem oito placos nesse objetivo, foi o que diz respeito a avaliar o efeito da ressurgência na composição, na estrutura da biota, na distribuição da biota, isso que eu achei que não ficou muito adequado. Baseado um pouco na experiência que a gente acumula também, até de desenhos que a gente já propôs em alguns estudos e tomaram pancada quando foram recebidos pela comunidade científica. Isso é normal, isso faz parte de fazer experiência mesmo. como é que você avaliei? Você mantive esse objetivo, não é? É, mantive, mas realmente depois no fim, no fim, realmente você vê que é necessário diferenciar essa área amostral, ou até mesmo a coleta em cima. Mas, como já tinha esse desenho amostral quando eu comecei o projeto e tudo mais, e também a gente queria ver outros tipos de variáveis, a gente acabou mantendo isso até o final. mas concordo plenamente que se tiver um próximo estudo realmente direcionar um pouco mais, concordo. Eu tentei ficar pensando aqui em algumas sugestões, alguma coisa para a gente debater aqui também, e era o seguinte, aquela ilha dos franceses, até tem algum momento na discussão que você chama atenção disso, apesar dela estar no mar de fora, ela guarda alguma semelhança com as localidades que você abordou dentro do mar de dentro, de granulometria, de matéria orgânica, né? e aí quando a gente compara até a riqueza de espécies, né? Nos franceses lá, cinco espécies com o sacuda, com seis espécies, eu falei, poxa, elas são até similares em termos de riqueza de espécies também, de repente, concentrar um esforço amostral maior nessas duas localidades, porque aí elas teriam características ambientais granulométricas, de matéria orgânica, muito similares, e o que você teria de variação seria exatamente o efeito da resurgência, que numa localidade é menor, é em menor grau e na outra em maior grau, não é isso? Sim, sim, é, realmente, foi que eles se assemelham bastante a essas duas localidades, eu acredito que com, e até mesmo em outras faunas, esse trabalho não só, trabalhou só a malacofauna, mas o projeto também teve tipo aliqueta e crustáceos, franceses, realmente, ele era bem diverso, ele era bem diferente das localidades do mar de fora, então, realmente, eu queria ter uma biota que se assemelhava mais ao mar de Deus, não é? É, isso mesmo. É, mais interessante ainda, porque isso não foi só uma coisa pontual para a molusca, com outros grupos também aconteceu a mesma coisa, não? Isso, isso. Porque quando você comparou as outras localidades todas, elas divergem não só no efeito da ressurgência, mas elas divergem também nos outros característicos, nos outros descritores ambientais. então a variação que você encontra na macrofauna, você não tem como atribuir exclusivamente a ressurgência ou a granulometria ou a matéria orgânica, entendeu? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Tá? Realmente. Realmente. então vamos lá, materiais e métodos, também assim, poucos comentários, eu gostei muito daquela figura que você incluiu na apresentação, que mostra o perfil do costão, depois vai formar o platô ali com o substrato, é a transição do substrato duro para o mole, o mergulhador concorre, achei aquilo ali fantástico. Aquela ilustração de vocês é sua? É, é do projeto. Tá. É o Gustavo que a gente realizou, né, com o Gustavo, ele que fez toda a arte e depois ele me emprestou para poder fazer a apresentação. Ficou muito bom. E eu acho que aquela figura poderia ser incluída na monografia, né, e ela ilustra de uma maneira bem didática o que vocês fizeram, né? Na página 8, você fala da questão da periodicidade trimestral das coletas. Aí eu vou sugerir tirar o trimestral. É. Fala que as coletas foram feitas entre julho de 2017 e junho de 2019 e aí você já especifica mesmo quais são os meses, então você lista esses meses onde teve as coletas. Por quê? porque num desses intervalos você tem mais do que três meses. Em abril a agosto de 2018 você não tem três meses de separação, você tem quatro. Então, ficar trimestral fica inadequado para descrever esse período. uma outra coisa que também não achei no teu texto. Vocês, o material, vocês fizeram a triagem, separação e morfotipo e identificação. Esse material, ele teve algum outro destino posterior? Vocês fizeram biomassa ou alguma outra análise a posteriori? É, teve a gente nesse trabalho também incluir análises moleculares, a gente coletou análises moleculares de toda a fauna da macrofauna e a gente já tinha amplificado e ia mandar para sequenciar. Mas aí veio o coronavírus, a gente não conseguiu mandar e aí está lá guardado no laboratório. Acredito que posteriormente a gente deva mandar para poder realmente ter dados melhores, mas só foi realmente usado para isso mesmo. Tá, então assim, é interessante que eleva aquela questão dos bastidores do trabalho. Eu vi lá na discussão, na tua conclusão, você fala muito disso, não, no resumo também tem, da necessidade de revisões taxonômicas e trabalhos de investigações moleculares. Uma parte você já vai fazer, vocês vão resolver. É. Então, acho que já está ali um pouco a deixa que era a coisa que vocês estavam querendo fazer e acabou não dando para fazer por conta do tempo. Tá? Uma outra coisa, para essas análises moleculares, vocês usaram todo o material coletado de todos os estados ou não? Não, em relação à macrofauna, a gente tentou amplificar todos, né, teve uns três ou quatro que não foi possível, porque o corpo mole está muito pequeno e não tem realmente, não amplificou, mas o resto, pode-se dizer, foi realmente uns 70% que a gente conseguiu amplificar e aí realmente sequenciar não foi possível. Porque eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu queria que sugerir, sugerir a vocês que fizessem a deposição de um material testemunho desse trabalho, pelo menos um lote de cada um dos status numa coleção científica. Lá no Instituto de Biologia tem a coleção do Laboratório de Malacologia, com os professores Nabi Salão e Cleo, e tem a coleção também da Divisão de Malacologia lá do Museu Nacional, que é uma coleção que está se reestruturando, teve toda aquela fatalidade do incêndio, então seria muito bem-vindo com certeza incorporar lotes referentes ao teu trabalho. Então, se vocês tiverem esse material, as partes moles vocês usaram para fazer a extração do DNA. Mas mesmo naqueles animais em que não tem mais a parte mole, se tiver a concha, deposita pelo menos a concha, porque muito da identificação é baseada ainda hoje nas conchas, como você mesmo verificou bem no seu trabalho. Então, é importante ter esse testemunho lá. Vou conversar com o Gustavo para ver o que aconteceu. O GBIF, essa base de dados, ela já existe há bastante tempo? Eu não conhecia, foi uma surpresa também bacana de ler o teu trabalho. Acho que é mais um esforço no sentido de reunir, de condensar informações biológicas que estão espalhadas em uma vasta literatura. Sim, sim. É uma ferramenta bem fácil. Não é muito difícil de extrair, de identificar e trabalhar também. Por isso que foi até que a gente escolheu, porque ela é bem certinha. Claro, tem que fazer uma revisão, uma filtração dos dados. ele lista os registros, falando se tem material que o texto intermuiu em coleção. Ele fala exatamente onde está, qual é o número, se você quiser conferir. Por isso que a gente conseguiu realmente excluir os dados que não eram necessários para esse trabalho. Muito bom. E tinha material com o nome das espécies que você identificou, mas associado a ambientes terrestres. Isso é preocupante, né? Tinha alguns que a gente teve que excluir porque não fazia sentido nenhum. Aí, realmente... Uma única espécie, um único táxio, eu fiquei muito tentado a te sugerir a abandonar essa abordagem por famílias. Eu acho que a abordagem tem que ser focada nas espécies ali, mesmo que naqueles casos em que tem identificações em nível de gênero ainda, né? Mas você, na grande maioria dos casos, você teve identificações em nível específico e quando não conseguiu fazer isso, você conseguiu identificações em nível de gênero. Então, eu acho que não seria um problema porque eu trabalho isso. Eu acho que aquela figura 5 é a figura para você trabalhar esses dados de biota. uma outra coisa que eu fiquei pensando e imaginando até que ponto poderia ser uma questão de estilo, porque você tem uma tabela que eu acho que é a única tabela que eu trabalho, né? E essa tabela você teve a preocupação de listar todos os organismos, todos os estados são identificados em uma ordem sistemática e tal, isso é muito bacana, muito adequado, mas as informações ali, as informações que você coletou usando um desenho amostral com repetição, com repetição espacial, repetição temporal, você pegou esses resultados todos e condensou eles num somatório para refletir uma abundância total. Então, quando você fez isso, é como se você tivesse simplificado os seus dados a uma única coleta em todos aqueles locais. Ah, não Henrique, mas eu tinha várias coletas, eu tinha oito coletas diferentes. Tudo bem, mas você não mostrou isso, isso não ficou claro, não ficou visível ali para os leitores. E isso aconteceu também nas figuras, todas as figuras, os histogramas que você faz, você faz sempre com valores em somatório. Número de espécies, somatório das oito coletas naquele lugar, abundância, abundância total, somatório da abundância em cada uma das oito coletas que você fez naquele mesmo lugar. então eu não tenho, o leitor, ele não tem nenhuma informação sobre essa repetição temporal que você realizou. Então, eu te sugiro a reavaliar isso, olhar isso com os teus orientadores, porque eu acho que até com uma publicação que eu tenho certeza que você é uma das coisas que você tem objetivo de fazer com o teu trabalho, e o teu trabalho merece isso, é publicá-lo. Então, isso vai ser cobrado de alguma forma. Por que que eu comecei a ficar achando que não era tanto em questão de estilo? Porque, por exemplo, frequência de ocorrência. Seria você, por exemplo, chegar e falar que Oliveira Minuta ocorreu em todas as localidades, mas em algumas localidades ela pode ter ocorrido em todas as oito coletas e em outras localidades ela só ter ocorrido em quatro das oito coletas. E no valor da localidade ela só ter ocorrido em uma das oito coletas. E isso a gente não teve como verificar. E no teu texto teve algum ou tentou expressar essa informação na página 15, por exemplo. Página 15, parágrafo 1. Na linha 3, tem uma hora que você fala de algumas espécies você fala que elas apareceram 10 ou mais que 10 vezes. Conseguiu achar isso? Página 15, parágrafo 1. Aqui, parágrafo 1. Sim, estou aqui. Aí tem uma hora que você fala 10 ou mais que 10 vezes. Se recogua as espécies que foram muito comuns, né? As espécies que você não achou como sendo raras. Aí eu me perguntei, como que elas apareceram mais de 10 vezes? Porque a minha leitura de frequência de ocorrência seria com base na tua repetição temporal. Você teve 8 coletas. Então, uma espécie que ocorreu em todas as coletas, ela ocorreu 8 vezes. 10 vezes é quando você contabilizou a repetição temporal e repetição espacial. Então, você, por exemplo, Oliveira minuto, ela ocorreu nas 6 localidades e nas 6 localidades ela ocorreu nas 8 coletas. Aí somaria 3 com 8 e daria 14 vezes. Mas aí, até que ponto isso faz muito sentido. Pelo menos isso não seria frequência de ocorrência, da forma como usualmente se apresentam resultados de composição de biota. Entendo. E aí tem um momento que você fala no parágrafo seguinte, no parágrafo 2 da página 15, você fala das espécies raras que ocorreram uma única vez. Aí ocorreu uma única vez o quê? Numa única localidade ou ela ocorreu em todas as localidades mas ocorreu numa única coleta? De modo geral, eu tenderia a interpretar esse teu texto como sendo uma espécie que ocorreu numa única localidade. Mas como você em cima falou de espécies que ocorreram mais de 10 vezes eu fiquei na dúvida como você estava considerando essa frequência de ocorrência. Sim. Ok? Uma outra coisa, agora uma pergunta que eu queria te fazer, gente. Faz parte desse rito, né? Então, na biologia, assim como em outras áreas também do conhecimento, a gente às vezes tem termos que são termos técnicos que são propostos que eles têm palavras que são usadas no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso idioma como um todo, mas que de comunidade. Eu falei aqui em algum momento, o teu trabalho tem uma abordagem de ecologia de comunidade. Quando a gente fala comunidade dentro de ecologia, dentro de biologia, tem um significado. E quando a gente fala, por exemplo, de comunidade no sentido do nosso dia a dia, a gente está se referindo ao conjunto de pessoas que moram em uma localidade. São significados bem distintos, não? É. E aí, eu acho que nesse caso você aplicaria uma questão aqui do termo diversidade. Em alguns momentos no teu trabalho você fala de diversidade. O local teve uma maior diversidade, não sei se em alguns lugares você chega a usar até o termo diversidade de espécies. Tá? E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei, eu falei, é uma boa pergunta para fazer para a Letícia, já que nesse rito cabe fazer uma pergunta, é um dos momentos aí de desafiar. Então, eu pensei, vou ver como é que está o domínio da Letícia com alguns conceitos de ecologia. Você sabe diferenciar riqueza de espécies de diversidade? Bom, a riqueza de espécies significa quantas espécies não necessariamente em relação a unidade, mas em relação a de, tipo, eu ia usar um exemplo de caneta, mas melhor falar realmente de espécies. Tipo, uma riqueza seria, tem a presença de vela minuta, as frontes SP, todas as venerídeas, tem todo tecronático possível, então isso é riqueza. Não necessariamente isso aconteceu uma vez ou dez vezes, tem muita riqueza, ou seja, tem muita, muita espécie diferente entre si. Já a diversidade agloba tanto a riqueza quanto a abundância. Então, uma região diversa, uma região que tem tanto, muitas espécies diferentes, mas muita quantidade de espécies, né? Então, é isso que eu pergunto. Perfeito, parabéns. Então, é isso aí mesmo. Então, você sabe, você, né? Estava atento, estudou ecologia, tem esses conceitos, são conceitos básicos, bem consolidados aí na tua cabeça. Mas, vira e mexe, você usava o termo diversidade, no sentido da palavra diversidade que a gente usa no senso comum, tá? Falando de diversificação, de variação, né? De variabilidade dentro da biota ali, variabilidade da biota. Então, o que eu iria te sugerir é para tomar cuidado com isso, é para evitar. Toda vez que você quiser fazer referência ao conjunto de espécies, a esse inventário de espécies de uma localidade, riqueza de espécies, tá? Com relação ainda à diversidade, por que que vocês não, vocês poderiam ter feito o uso de algum índice de diversidade, né? A diversidade que você muito bem definiu aí como uma relação do número de espécies e a abundância relativa delas, normalmente é expressa por meio de índices. Vocês, em um momento, pensaram em calcular índices de diversidade para as localidades que vocês estudaram? A gente até pensou, realmente, mas por ter pouco dado em relação ao máximo de dado que teve, foram 14 oliveiras em todas as oito coletas, a gente acabou que pensou que não seria, realmente, ia ser uma informação muito precisa, né? Então, acabou que a gente não fez isso, mas acredito que possa ser realizado, né? Para realmente ver se realmente ela é significante, realmente. teve muito zero, né? A tua planilidade foi muito zero. Muito zero. Aí, por isso que acaba prejudicando fazer essas contas, né? Porque pode dar um valor muito não real. Entendi. quando você fala também do total de táxons em cada área, né? Fora e dentro, você fala dos totais, mas eu senti falta, por exemplo, você enfatizar o quanto de táxons eram comuns às duas localidades, por exemplo, dentro e fora. por exemplo, fora tinha sete táxons, mas somente um era exclusivo das localidades de fora, que era o arcópsis adance, que era exatamente dos franceses, né? Isso. E as outras seis espécies, do total de sete, eram espécies que também ocorriam nas localidades de dentro, tá? Então, talvez, também enfatizar isso, eu acho que seria uma forma de deixar os teus dados, de explorar completamente os teus dados, tá? Lembra daquela questão que eu te falei de tentar avaliar de que maneira o costão rochoso que tá próximo ali daquela localidade que tu mostrou possa estar tendo algum tipo de interferência, né? De intercâmbio de componentes da biota e tal, arcópsis adance, assim, na literatura que você fala que era uma espécie de substrato duro, e você com um sedimento, um substrato consolidado, né? A mesma coisa acontece com outras espécies ali, acho que o módulo, os módulos, o caliptreia, centrales, então acho que essa abordagem deve, deve dar algum, algum, deve ser interessante, acho que ela não é desprezível, é uma abordagem que você pode incorporar pra dar mais, né? Explorar ao máximo aí os teus resultados. Tá ok? Sim. Com relação às identificações, você falou que olhou a literatura específica, teve a ajuda de um especialista, o doutor Leonardo, né? Mas você olhou, você chegou a comparar material com material de coleção, você fez todo o processamento dessas, as abordagens foram coletadas em Arraial, mas não retrapalhou essas abordagens e tal, tudo lá no fundão, não é servidor? Isso, isso é legal. É. Você não chegou a, de repente, olhar, comparar o teu material com o material depositado na coleção ali do laboratório de Malá, com o Cleo, com a Bissalão, não? Não, a gente realmente não fez isso, a gente só realmente trabalhou com a bibliografia que a gente tinha, né? E também com a ajuda do Réu. Aí a gente conseguiu assim, a tua identificação, eu só tenho dois comentários para fazer sobre ela. Eu olhei também, assim, eu não sou especialista em todos esses grupos, tem essa questão também, mas para quem, para alguém que é familiarizado com a variedade, com a riqueza de espécies que existem dentro dos grupos, eu não vi nenhuma identificação ali que eu acharia que está inadequada não, exceto duas exceções, tá? No caso do gênero Pitar, do gênero Pitar, chamou a atenção ali a grande separação que vocês tiveram, vocês aqui conheceram seis morfotipos, né? É. Seis morfotipos e todos eles coletados, se não foram todos eles, mas foram boa parte deles concentrados numa mesma localidade, não é isso? Sim. Até existem algumas, se eu não me engano, quase uma dezena de espécies desse gênero reportadas para o Brasil mesmo, mas olhando as tuas ilustrações e pela qualidade das tuas ilustrações, né? Pelo detalhe, de mostrar a charneira, ter outros detalhes, num primeiro momento eu achei que a normal local fazia muito mais sentido para aquele tipo de ambiente onde você coletou, tá? Do que córgula. Mas como você tinha a foto da charneira, as charneiras eram bem diferentes, tá? E aí deu para ver que a tua identificação estava certa, estava boa. que eu tive uma experiência dessas, estrombos, aqueles estrombos galos, né? Que ele tem o lábio externo com várias projeções, canais cifrais, múltiplos, mas quando você olha o jovem ele parece até um cônos, parece um cônos com uma espina mais alongada. E eu já identifiquei uma vez errado como cônos e só consegui ver depois que era um estrongo jovem porque eu olhei um trabalho que tinha homogênia da espécie, tá? Então, um trabalho que salva nessas situações. Tá ok? Tá ok. Outra questão foi o bivalvia 1, que está não identificado. Isso. Ele foi coletado com um partimólio, o animal estava com as duas válvulas articuladas, fechadinhas e com o corpo do animal em vento. Sim. porque a cônos estava muito erudida, né? Estava muito erudida, né? Isso também deve ter sido um dos fatores que prejudicou a tua identificação. Isso. E ele também só veio, ele só apareceu um único indivíduo em uma única localidade, não foi isso? Isso mesmo, a única vez em tudo. Tá. O escafópora, aí posso falar com um pouquinho mais de propriedade que eu estudei esses organismos mais a fundo, né? Aquela tua ilustração está muito boa e ela permite dizer que não é a fuchária. É. A ilustração está com problema, tá? Porque esse gênero fuchária, ele não tem nenhum tipo de ornamentação como uma costela, por exemplo, aquelas linhas longitudinais que são muito fortes no animal que você fotografou, elas não estão presentes na fuchária. Essa espécie em específico, fuchária iliódolo, ela tem a concha toda bem polida, brilhosa, lisa, sabe? Ela não tem nenhum tipo de ornamentação, tá? Eu acredito que essa espécie possa ser ou paradentalium de sparele ou dententalium gold, porque são duas espécies, apesar de estarem gêneros distintos, elas são espécies que têm em comum o ápice e a abertura hexagonal. Se você olhar a sua fotografia, você fez uma foto do ápice, que é a abertura mais estreitinha, de menor calibre, e fez uma fotografia da abertura, que é a de diâmetro maior. Ambas têm uma seção hexagonal, tá? Mostrando a presença dessas seis costelas primárias fortes. Então, com certeza, não é fuchária iliódolo. pra eu te dizer com mais firmeza, se é o paradentalium de sparele ou o dententalium gold, eu precisaria olhar o animal ou pelo menos ter mais fotografias pra ver se tem costela secundária, se essas costelas primárias, elas diminuem o grau de expressão dela ao longo da extensão da concha, esse tipo de coisa, tá? Mas me escolhe isso pra olhar esse material se você quiser. Sim, claro. Com certeza. E aí, só uma parte final da discussão, a tua discussão talvez tenha sido o local, assim, onde ficou mais evidente essa questão do quanto você teve que correr pra finalizar o trabalho e atender esse prazo pra realizar a colação e não te impedir de fazer a seleção do mestrado. Porque, realmente, as ideias ali, elas não estavam encadeadas numa sequência muito linear, tá? Às vezes, você começava a desenvolver uma discussão num determinado assunto e aí você voltava depois pra uma coisa que você já tinha falado antes e aí gerava confusão, tá? tem um trecho que eu marquei que mostra um pouco bem isso, que é na página 32, o parágrafo 3, em que você tá falando no parágrafo anterior sobre a questão do página 32, parágrafo 2, que você tá falando da questão da caracterização ambiental, o sedimento sendo mais heterogêneo nas praias de dentro, com uma menor granometria e aí isso implicaria numa maior riqueza de espécies e tal, e aí no parágrafo 3, você fala nas localidades de fora que são compostas por sedimento mais homogêneo, aí você põe vírgula, com exceção dos franceses e, consequentemente, apresentou maior abundância. Aí quando fala isso, você tá querendo dizer o quê? Eu demorei tempo pra entender isso. Os franceses, apesar de estar fora, é muito similar às localidades de dentro e aí por isso apresentou também uma maior riqueza, uma maior abundância, quando comparado com as outras praias de fora, tá? Então eu fiquei nessa dúvida. E ao mesmo tempo eu fui fazer, tentar buscar essa informação que você, quando eu te falei daquela questão da tabela, né? as informações não estão muito explícitas. Algumas informações você tem que recorrer aos teus gráficos pra poder fazer um levantamento e a partir dos teus gráficos gerar aquela informação. Por exemplo, riqueza de espécies em cada uma das três localidades das áreas, de dentro e de fora. você não botou isso em lugar nenhum. Direto assim, não, tá? Mas pelos teus gráficos eu vi, por exemplo, anequim, 15 espécies, pedra, 14, saco, 6. E nas praias de fora, franceses, 5, sombretudo, 4 e sonar, 0. E aí, quando você fala na discussão que o franceses teve uma maior abundância e riqueza, quando a gente olha a riqueza acumulada, essa diferença nem é tão grande. Porque é uma diferença de 5 espécies para 4 espécies no sobretudo. Então, assim, até para esse tipo de sustentação dessa tua argumentação, faz falta ter esses dados apresentados de uma maneira direta e destacando essa repetição temporal no que você obteve os dados. tá ok? Então, com relação à discussão, acho que é a parte que necessita de uma melhor reorganizada das informações. Ok? Ok. Sentir falta. Se você, mas aí, obviamente, se vocês incluem essa abordagem de comparar, de tentar avaliar como o postão adjecente. Tá influenciando o segmento onde vocês coletaram, que tá próximo dele, daquela literatura do Rápido da Ilha Grande, que é o livro que foi editado pelo professor Joel Creed lá da web. E, na conclusão, eu ficaria com muita cautela de falar a questão da ressurgência. Bem, eu acho que você põe na conclusão você é bem cautelosa. Você fala que não foi possível avaliar o efeito da ressurgência. Mas aí, eu acho que nesse aspecto, eu acho que destacaria você reavaliar se vale a pena incluir isso como objetivo. porque a partir do momento que você fala isso na conclusão, uma coisa que pode ser dita para você como uma crítica é que você não conseguiu avaliar isso porque você talvez não tenha usado o melhor desenho para mostrar o melhor desenho experimental para isso, para responder essa pergunta. Ok? Ok. Então, mais uma vez, parabéns, Letícia. Foi um prazer conhecer você através do teu trabalho. Tenho certeza que vai ser uma ótima profissional e estou à disposição para ajudar na revisão desse material de Cafópoda e se você quiser outro tipo de ajuda também vai ser um prazer. Muito obrigada por ter aceitado participar da BANCO e por todas as recomendações aqui, vou olhar tudo certinho para poder escrever tudo certinho. Muito obrigada. Falou, um abraço. Então, encerro aqui a minha participação. Obrigado, Henrique. Foram muito importantes as suas contribuições. Certamente, a Letícia, eu também anotei várias coisas aqui que a gente vai incluir nessa versão final. Obrigado em relação ao Escafópoda, eu estava checando aqui e Letícia, provavelmente foi essa espécie que você utilizou, na verdade era uma espécie sem parte mole que a gente acabou excluindo, porque esse trabalho, como a Letícia falou no texto, só utilizou monúsculos com parte mole, então conchas sem a parte mole a gente desconsiderou, então foi uma espécie que na verdade a gente excluiu e você excluiu a errada. então a gente tem que fazer essa correção para a versão final sem dúvida. Mas é isso, muito obrigado e depois a gente pode discutir mais algumas coisas. Vou passar a palavra então para o professor Vinícius Peruz, deputado de Bolivar Marinha da UFRJ, para as suas considerações, sua missão. Estamos ouvindo? Ok? Já estou? Olá Letícia, de novo aqui. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, obrigado também ao Gustavo que é um grande amigo meu, um dos amigos que eu fiz durante o meu doutorado e um grande amigo para a vida também. E é um prazer muito grande você estar vendo você como seu professor, o seu professor na graduação e estou vendo agora o seu trabalho final. Eu acho que antes de falar um pouquinho dessa avaliação que eu fiz aqui da sua manografia, falar um pouquinho de você também como aluna, acho que a monografia ela é um passo final só, apenas um passo na formação de um aluno que está saindo do bacharelado. Mas o profissional é formado ao longo de todo o curso e ao longo de todo o curso esses anos que eu estou como professor e você como aluna acabou coincidindo isso, deu para perceber que você teve esse encaminhamento para ser uma grande profissional. E além da monografia você como aluna, como estudante, participando de um laboratório de forma assídua, presente, a gente consegue ver isso no seu trabalho, você participa das coletas, então você conseguiu fazer todo um processo que forma um futuro biólogo. Você vai ser bacharel e você participou de todo um processo de forma brilhante e isso é uma coisa importante, me deixa mais tranquilo em ver que um aluno que vai sair do meu departamento vai ter essa capacidade e teve essa capacidade de cumprir todos esses estágios todos de etapas e conseguir cumprir com um brilhantismo. Então isso é muito bom, fico muito feliz disso. E mais uma vez te dou parabéns por outro motivo. Em menos de um mês você elaborou para quem está chegando agora aí, seus colegas que estão vindo aí no YouTube, chegaram agora, estavam no seminário e estão chegando agora aí, você em menos de um mês conseguiu, eu lembro que quando eu avisei para os alunos que a última colação desse ano vai ser de 29 desse mês, do mês que vem. Então em menos de um mês você, o Gustavo, vocês falaram mas não tem laboratório, como é que vai para o laboratório, vai ser como que tem e você conseguiu elaborar um documento que é plausível para uma monografia. como o professor Carlos Caetano já falou, muito bem falado, todos os pontos que ele falou, eu já te mandei o meu documento está com você no seu e-mail aí. Uma exposição muito bem falada pelo professor Carlos, você tem a versão que vai ficar depositada lá na Biomar, está corretinha, isso vai ficar depositado lá também na biblioteca, você tem que entregar e ficar igual para todas as monografias que terem o mesmo padrão. Está ok? Então vamos lá. Fiquei feliz também porque você agradece ao laboratório que eu já ganhei a monografia. É muito bom isso, a gente ir lá na unidade, a gente realiza trabalho para várias pessoas e às vezes as pessoas esquecem, nem agradecem a gente, a gente está bacana que você agradeceu a unidade multi-usuária para a parceria com o Gustavo, com o Paulinho, a gente tem sempre essa parceria na gramometria. E aí no resumo, tem aí uma coisa que talvez eu acho que vale a pena você colocar, você fala aí dos cores, da amostragem e tal, acho que talvez vale a pena você colocar o volume do core, porque você fala que é um core cilíndrico e tal, mas uma pessoa que vai coletar com outro core, com um core quadrado, pode querer comparar e aí você já coloca o volume aqui, o volume de 315 centímetros cubos. Então quem for coletar vai ter o volume igual para poder coletar um volume para poder comparar com o seu trabalho. Nem todo mundo vai ter o mesmo core que o seu. Então vale a pena talvez colocar isso, colocar algumas referências. tem muita frase sem referência. Então assim, eu sei que nessa correria acabou faltando, por exemplo, esse primeiro parágrafo seu aí, você acaba falando duas frases importantes, estudo de uma consolidade, tem sido no crescimento temporal, fala que é importante esse estudo, mas você acaba não colocando esses estudos. Quais são os estudos que têm sido feitos nessa mesma abordagem que é a sua? Então coloca aqui algumas referências para enriquecer, para quem também for pegar, por exemplo, eu que não sou da área, poder pegar e poder dar uma geralzinha, olha, pô legal, tem esse trabalho aqui que está batendo, acaba sendo importante para quem for pegar o seu trabalho, ter um pouco desse conhecimento que você também teve anteriormente antes de escrever. Então eu senti falta em algumas referências, tem parágrafos sem nenhuma referência, então poderia colocar uma referência só, poderia colocar um pouquinho mais de referência nas frases que você coloca para a gente poder ter esse embasamento científico e teórico que você teve. tem alguns errinhos aí que depois corrigem, né? E aí como foi comentado pelo professor Carlos, ele chega nos objetivos. Esse objetivo geral, a primeira frase aí, eu acho que ele está mal colocado, Letícia. Tem que assim, o objetivo geral do presente trabalho foi conhecer a biodiversidade de moluscos presentes nos substratos inconsolidados de arraial do cabo. Eu acho que você não conhece a biodiversidade local, você nunca vai conhecer a biodiversidade local total. Eu acho que o objetivo geral ficaria melhor colocado aqui é aumentar o conhecimento da biodiversidade local. Aí sim você acaba contemplando melhor o seu trabalho, você está aumentando o conhecimento para aquela área. A gente nunca vai saber se você conseguiu realmente fazer toda a biodiversidade, conhecer todas as espécies que você está querendo analisar ali. É uma sugestão que eu acho que fica melhor colocado para esse seu trabalho. Então, é isso mesmo como até o professor Carlos falou, existem pessoas que às vezes são raras e você não encontra mais, às vezes outra pessoa que não vai encontrar. Então, quando você fala conhecer toda a biodiversidade, acaba ficando muito forte. Me chamou muita atenção disso. Eu acho que talvez se você fizer outras análises mais tempo, aí sim, tem a biodiversidade local, ok, mas não é um tanto tempo assim, é um tempo longo, mas não é um tempo para você falar que você vai conhecer toda a biodiversidade ali do local. Você mudou um pouquinho os objetivos aqui também, isso é bom e ruim, como o Carlos falou, o professor Carlos falou, é bom que você acabou tendo essa noção, porque acho que você tem mais tempo para pensar, você tem que entregar para a gente e a hora passada e você acaba tendo mais tempo. Isso é legal, isso é positivo, isso mostra que você releveu, você está preocupado e você está tentando reformular da melhor forma, bacana, mas aí a gente fica assim, toma cuidado, na primeira vez que você formular o documento, para o mestrado, no doutorado, para não ter esse vacilo, porque se você altera, isso às vezes, dependendo do nível de competição, uma seleção, é ruim, então toma esse cuidado para ficar atento. Então a área de estudo você descreve muito bem, muito legal, aí na página 7 tem aí um portanto, a variação média da batimetria, a média da batimetria ficou entre 8 a 12 metros, então não é a média, então a variação da batimetria ficou entre 8 e 12 metros, a média vai ser a média, a variação varia entre 8 e 12 metros, são erros de correria, nada que, nada que, novamente, não tem nada a acrescentar. E normalmente eu fico muito feliz em chegar na matéria de métodos e ver que você participou das coletas, né, e é uma atividade, o trabalho de campo é o sonho do biólogo, né, principalmente do estudante participar, né, mergulhar, então, todo mundo gosta. Você foi em todas, você disse, todas as coletas, você participou, chegou aí? É, as duas primeiras coletas eu montava ainda no projeto, né, eu entrei em projeção em janeiro de 2018, né, então, as duas coletas de 2017 eu não participei, mas o resto eu participei em todas. Algumas consegui mergulhar, outras não consegui, outras, mas em todas a gente participou e tentou sempre fazer acontecer. Ah, bacana. E essa metodologia já estava pré-estabelecida ou você ajudou a montar também, assim, para o seu trabalho? No seu trabalho? No meu trabalho especificamente. A parte de coleta já estava determinada, mas a parte de análise de dados, de prancha, tudo isso, a gente foi feito junto. Ah, bacana. Não, bacana. Não, esse é legal, porque, novamente, eu sempre, eu gosto muito quando o aluno tem essa propriedade para falar, porque você participou de tudo, né, então, para a gente ver a sua foto, ver você falando é que a gente sabe o que você fez, né, você não tem como fugir da pergunta, não tem como não saber. E aí, a gente entra numa questão, né, na metodologia, né, você fala aqui das análises, ok, mas uma pergunta que, que, né, na materiais e métodos, deixa eu ver aqui, uma pergunta que talvez, não sei se vale a pena, até o Gustavo pode entrar também, se quiser, você analisou duas áreas distintas, né, com três pontos de coleta, por que não juntar os três pontos e concentrar em duas áreas, só comparar de externo, mar de dentro, mar de fora, fora. É possível fazer isso ou a gente comparar os locais, assim, uma futura comparação, comparar só os dois locais, o mar como sendo, como se fossem réplicas, né, isso é possível, Gustavo, você acha que, porque eu acho que, ecologicamente, ficaria mais redondo, comparação de uma área mais abrigada com uma área mais esportiva, né, quando você coloca três pontos, o que você acha, Letícia, disso? Eu acho que, realmente, um trabalho futuro, talvez, mais específico, realmente, para tentar enxerir essa variança dessas duas localidades, mais abrigada, mas o mar mais esportivo, realmente, poderia fazer mais sentido, fazer duas coletas em duas localidades, só que mais, com maior tempo. Não, eu nem acho, desculpa, eu nem acho de fazer, não, mantém as mesmas coletas, os mesmos pontos, mas juntar isso, será que, será que seria problemático juntar os dados, todos, como sendo um ponto único, quanto o outro ponto único, são três, como sendo, comparar por localidade, não pelos pontos em si. É, acaba, desculpa, Valir isso. Desculpa, poderia até ser, uma análise, talvez até seria um pouco mais expressiva, ainda mais porque foram poucos indivíduos coletados, juntar ali essas localidades, e ficar um valor mais expressivo, realmente, poderia ter discutido essa ideia. É, pode ser, sim, uma estratégia, Vinícius, para comparar, esse mar de dentro, esse mar de fora, de certa forma, a gente tem esses dados, né, então, seria só um artifício estatístico, de análise, que a gente acabou não incluindo tanto nesse, no trabalho, né, final da Letícia, por conta, né, de vários motivos, né, mas certamente, eu acho que, é uma boa estratégia, tirar esses nomes, né, dos locais, se a gente chamar local 1, local 2, local 3, local 1, local 2, local 3, dentro e fora, né, já dá um outro, e as análises de dados podem sim, é, nosso objetivo, a gente trabalha isso com outros grupos, né, como o Liqueta, na defesa de mestrado, no mestrado do Pedro, aluno do Paulinho, comigo, e ele, e a gente fez essa mesma comparação também, e comparando dentro e fora, né, considerando as réplicas. É, eu acho que, talvez, é assim, é mais para um estudo, é para um artigo ecológico, eu acho que fica, chama mais atenção a comparação, de um local abrigado, em um local exposto. Sim, é uma boa estratégia, assim. Uma estratégia, né, eu falo um pouco disso, porque eu estava com uma aula de doutorado, e também estava com esse mesmo problema, né, ela fez um trabalho na Baía de Guanabara, e na região de Arraial do Cabo. Então, ela ficava falando, Niterói é um, é Arraial do Cabo, eu falei, cara, olha, é uma região eutrofizada, e uma região com autrofização de resurgência, lá, com, então, você acaba sendo chamativo, essa comparação, não adianta estar, Literói 1, Literói 2, cara, não, junta ali, né, então, assim, a área brigada e a área exposta, e acaba confrontando isso, para ver se isso causa diferença efetiva, né, e depois você vai ver, eu acho que você tem que inserir ainda mais alguns dados, né, que eu vou falar aqui ainda mais um pouquinho, mas acho que talvez fique legal para um trabalho, para um artigo, né, pensa aí, vocês que são experts aí na estatística, talvez valha a pena, pensar um pouquinho nisso futuramente, né, com mais cautela, tá, acho que nessa visão ecológica, a gente pode pensar em, talvez futuramente vocês pensarem em usar algum índice aí, ecológico, para poder fazer essa comparação, né, concordo com o professor Carlos, que muitas vezes você acaba usando, né, termos ecológicos, né, de forma um pouco inapropriada, como diversidade, riqueza, você acaba, às vezes, trazendo, né, conceitos que na forma de escrita, a gente acaba não colocando o devido cuidado nisso, mas para um trabalho, um artigo você vai ter que ter, e vale a pena você repensar bastante nisso aí, tá, então vamos lá, a gente chega nos resultados, agora, eu gosto de ficar brincando, né, com o Múmero, assim, eu sábado e domingo fiquei lendo, fiquei lendo sábado e domingo a sua monografia, né, uma coisa interessante aqui, né, eu peguei, você identificou 132, 132 espécimes, né, de indivíduos, né, de molústicos com 35 morfotipos, se você fizer uma proporção de indivíduos e morfotipos entre o mar de dentro e o mar de fora, essa proporção é muito próxima, o número, assim, é interessante porque quando a gente trabalha, às vezes, com morfotipo, a gente acaba levando isso, né, existem índices ecológicos que só levam em consideração o morfotipo, levam em consideração o número, então, assim, é interessante que vier essa relação, né, o número de indivíduos dividido por morfotipo, ela é basicamente a próxima, depois você refaz essa conta direitinha, que eu também fiz aqui, correndo, e está muito próximo, então, isso mostra que pode ter uma, que às vezes não é necessário estudar o número de indivíduos, você pode estudar pelos morfotipos, ou vice-versa, que eu e coloco mais se adequa ao seu trabalho, né, eu não sei se essa regra continua ao longo de todo o seu trabalho, como você coloca aqui os dados gerais, pode ser uma coincidência, se testar isso, mas talvez depois valha a pena, para você talvez, direcionar o seu trabalho, ou baseado nos morfotipos, ou baseado em indivíduos, tá, é uma coisa que depois vale a pena para você pensar, mas essa proporção está igual, então você talvez possa levar, ou para o indivíduo, ou para o morfotipo, e trabalhar nessa direção, tem que se analisar, é uma sugestão, tem que trabalhar esses dados, para ver se isso, acaba brincando, é legal ficar fazendo contas, assim, para ver se tem diferença, um lado e outro, e eu acabei achando essa, essa proporção igual, e isso pode ajudar, futuramente, em outros trabalhos, né, tá, tá, eu acho que é uma coisa que eu vou abrir, é, nessa página 14, você entra nesses, nesses conceitos que foi falado, né, em dia da diversidade, e aí você acaba depois, pode melhorar isso aí, né, a forma de escrever, às vezes a gente acaba pensando, e acaba escrevendo, mas tem alguns erros aí, que a gente pode depois corrigir, né, a gente vai avançando aí, a gente vai avançando no seu trabalho, né, e aí, novamente, a gente chega aqui, na sua figura 8, da página 18, né, por exemplo, você faz aqui, aí fica bacana, porque fica mais de dentro, mais de fora, e as estações, né, e aí, pô, vocês que trabalham tanto com R, poderiam fazer um hitmap, né, mostrando isso aí, acho que um artigo, um hitmap, Gustavo, Paulinho, acho que ficaria bem interessante, você fazer aquele, né, dentro do grama, aqueles quadrados, cinza, cinza claro, cinza escuro, mostrando, né, as abundâncias, e isso dá uma modernidade aos trabalhos atualmente, acho que poderia fazer isso, né, essa junção dessas informações, mostrando, né, a abundância e a ocorrência, tanto de dentro, quanto de fora, é uma sugestão também, acho que fica, né, com o tempo aí, se manter tempo para amadurecer essa ideia, eu acho que fica bem legal o trabalho de vocês, né, e aí, aí, no caso, se for manter lá os pontos, os pontos de coleta, também pode ser inserido, aí fica bem ao critério de vocês, mas acho que um hitmap aí caberia muito bem, né, eu esperava ter um Rzinho aí, trabalhado, mas acho que um hitmap caberia, até daria essa visão, tá, é uma sugestão. Beleza. Cara, suas pranchas são muito boas, muito boas, acho que acaba trazendo essa descrição, né, com umas escalas, bem legalzinhas, mas talvez a espessura da linha de escala, poderia ser um pouquinho mais grossa, mas cara, às vezes, esse é detalhe meu, é minha opinião, mas cara, muito boa, muito boa, foi você que também fez isso? Sim, sim, todas as práticas. muito legal, muito legal, acho que depois vale a pena realmente também, é, ver, confirmar realmente as coleções lá da FNJ, né, acho que como o Flávio Cleo, né, deve ter alguma coleção referente aí, se pegar e poder comparar para confirmar, mas cara, muito boa, muito boa mesmo. né, tem uns comentários aí, a gente vai passando. Letícia, se você fosse comparar, analisar a granulometria, dos dois locais, assim, de dentro e de fora, vamos supor que você só tem, você só tem que escolher um parâmetro, assim, qual parâmetro granulométrico você acha que mais influenciaria, está influenciando mais? Você puder escolher só um? É, para levar, para levar para o seu trabalho, você fez tudo, mas assim, olha, não dá para colocar todos os parâmetros granulométricos aqui, você vai ter que escolher um parâmetro granulométrico que mais vai representar esse seu trabalho. Tem matéria urbânica, você pode escolher o tamanho do grão, a frequência, você pensaria em algum? Talvez eu pensaria em matéria urbânica, por causa da disponibilidade de alimento, mas não excluindo as outras... Porque, na realidade, quando a gente acaba trabalhando lá, Gustavo, eu não sei, embora eu já tenha ido várias vezes ao lado do carro, que trabalha lá, existe muita diferença da ação da ressurgência entre esses dois pontos, entre essas duas áreas, ou a ressurgência atinge de forma uniforme ali, aquelas duas praias, as duas regiões? Eu acho que a Elitícia pode responder essa aí também. Sim, sim, se você mergulhou lá, você achou gelado? Você achou gelado sempre os dois iguais, ou você percebeu a diferença? Então, mergulhando lá em Arraial, quando estava com a ressurgência, era completamente diferente. Era muito mais frio, principalmente nos franceses, era a localidade mais complicada para coletar, e mesmo sendo uma região abrigada, era uma região bem complicada, para coletar, porque batia demais, mas, quando tinha a ressurgência, era muito fria, a gente colocava a topa, colocava a luva, colocava a meia, e continuava morrendo de frio, em comparação ao Marric dentro, a gente já coletou, tipo, só com a calça, anel, a luz aberta, durante o mesmo período. Durante o mesmo período. Durante o mesmo período. Durante o mesmo período. Era bem diferente, mergulhando ali, você falava, cara, minhas resíduas mais fortes, completamente diferentes. Porque, então, aí entra novamente naquela questão que você tira da ressurgência, não coloca, que fica naquela dúvida. Eu acho que deveria, depois, pensar um pouco nessa pergunta com mais calma, desse efeito da ressurgência nesses dois locais. E eu fiz essa pergunta também para você, para ver se você tem uma informação de matéria orgânica, diferenciando esses dois períodos. Porque, se a ressurgência, que no meu ponto de vista, só atingiu o lado de fora, a parte exposta, você vai ter, durante esse período, uma produção primária muito maior do lado de fora. Então, você vai ter acúmulo em sedimentos de matéria orgânica. Enquanto, no mar de dentro, talvez isso não aconteça. Mas, já tenha só aquele matéria orgânica que seja uma constante ao longo de todo o ano, porque não vai ter esse efeito tão forte da ressurgência no mar de dentro. Então, embora seja um lugar abrigado e, tecnicamente, vai ter uma maior quantidade de sedimentos mais fino, mais de matéria orgânica, talvez essa constante de matéria orgânica seja linear. Enquanto, na região de fora, talvez haja essa variação. E isso, talvez, explique um pouco. Então, talvez, depois, com calma, pegue esse dado de granulometria e tenta separar, fazer uma PCA, tenta ver se isso vai estar influenciando, essa matéria orgânica vai estar influenciando. Porque eu acho que, se isso acontecer, isso já mostra o efeito da ressurgência. Você acabou ficando muito em dúvida aqui e tal, mas, talvez, se isso acontecer, já acaba trazendo. O que você acha disso? assim, pode estar errado, pode estar falando aqui besteira, mas eu acho que isso poderia ser uma sugestão. Pode fazer, tentar analisar esses dados, porque tem esses dados, vocês, quando a gente mandou o documento lá para o seu laboratório, e do Ricardo, eles se passaram todos os dados, todas as amostras, todas as réplicas, então, tem como fazer essa análise. e realmente mostrando que tem uma constante no mar de dentro, por não ter uma ressurgência tão forte de fora, realmente ter uma variança, quando tem ressurgência, tem mais, quando tem menos ressurgência, tem menos, realmente explica e mostra como que afeta a ressurgência. Sim, sim, entendeu? Porque, por exemplo, aí talvez você explique uma maior riqueza do lado de dentro do lado de fora. Você vai ter uma constância de matéria orgânica ali, não é? Sim. Não seria isso ou não? Seria, porque a ressurgência no mar de dentro não influencia tanto, então talvez não constante e ter uma elevação, uma diminuição, mas comparada à amplitude da onda em relação à do mar, que ela seria maior. É, aí vale a pena trabalhar, sabe, precisamos do tamanho do sedimento e a matéria orgânica do sedimento ao longo desses períodos, aí se tiver alguma relação, talvez consiga mostrar, consiga correlacionar com os seus dados de riqueza para os períodos coletados. Aí talvez você consiga ter uma noção dessa relação da ressurgência ou não afetando a diversidade dos seus organismos nesse local de coleta. Era uma dúvida minha aqui, mas você já explicou na sua apresentação, quando você falou do boxplot, por que de ter um único grupo, uma única espécie abaixo de latitude 20 e os outros todas acima de latitude menos 20, você acabou explicando, talvez pode ser um erro taxonômico. Eu lembro de você falar comigo durante a graduação que você estava tentando ver a extração para identificar molecularmente, acho que você vai conseguir responder ao longo desse ano ou no ano que vem quando as crianças se estabelecerem. A discussão também, tem uns errinhos aí, eu mostrei para você, está aí marcado para você, deixa eu ver, tem uma frase aqui na página 32, essa frase aqui não está muito bacana, que fala, essas características locais contribuem para os grãos finos não se depositarem na areia, e já que é maior hidrodinamismo, então você reajeita isso aí, essa frase aqui não, eu entendi, eu entendi, aí você depois reajeita essa frase aí, porque o grão fino ele é importante para a distorção de matéria orgânica e aí sim está relacionado com isso, então você acaba fazendo essa relação. Outra coisa que você acaba falando aqui também é um pouco do efeito da álcool, no trabalho, acho que já tem tanto tempo que a álcool já saiu de lá, nem sei, eu lembro de quando criança que ia álcool, mas depois, todas as vezes que eu falo que tem tanto tempo já não tem álcool, acho que se a gente ficar batendo nesse martelo que a álcool pode ter até trazido uma influência, mas agora já está estabelecido, já tem tanto tempo, então acho que não vale a pena ficar falando da álcool, álcool isso aqui, talvez, não sei se isso afeta, não sei se isso é válido ainda, essa relação, eu não tenho feito trabalho lá em Arraial do Cabo, mas acho que talvez não faz diferença agora falar de álcool isso aqui, que influencia ou não, você faz uma colocação aqui que acho que você vai tirar disso, os dados do estudo apresentaram que a fauna de molusco é afetada negativamente pela ressurgência, por isso, então se você repensa, isso aí apaga daqui, tá, Letícia, não tem mais muita coisa, a conclusão depois também você refaz aí, porque não ficou batendo, depois você alterou já, aí já refaz para ficar batendo, né, a sua conclusão, com seus objetivos, aí pega um e vê se está respondendo certinho, né, e ficou faltando algumas coisas aqui, mas Letícia, cara, olha, parabéns, eu fico muito orgulhoso de ter sido também seu professor, né, e está vendo você terminar essa etapa aí da sua carreira, tá, Gustavo, é contigo aí a palavra, parabéns também. Obrigado. Obrigado, Vinícius, foram excelentes também as contribuições, né, tanto, né, desde, desde, né, toda a trajetória da Letícia aí no curso de Biologia Marinha da UFRJ, então você sendo aí um professor muito presente na formação da Letícia e no desenvolvimento desse trabalho, né, isso está refletido aí nas análises feitas no laboratório, que você coordena, certamente a gente é muito grato aí por isso e as suas contribuições também, né, sobre o trabalho, a escrita, análises, enfim, foram realmente muito interessantes, né, e certamente a gente vai incorporar isso no texto, na versão final, que vai ficar depositado no laboratório, lá no Departamento de Biologia Marinha. então, assim, a minha fala é um pouco mais breve, né, vocês, eu acho que esgotaram aí bastante, basicamente tudo aí, que alguns ajustes que a gente precise fazer, a Letícia vai fazer, e aí eu vou falar um pouquinho, né, da Letícia, a Letícia é uma brilhante aluna, né, foi um prazer para mim, né, orientar a Letícia, a Letícia em 2017 aí procurou o laboratório, né, eu divulguei uma vaga, né, desse projeto que estava sendo iniciado, e ela procurou, muito empolgada, primeiro eu lembro que ela queria trabalhar com Tubarão e Raico, eu acredito que seja 90% dos estudantes do Departamento, o grupo, desses, né, grupos principais do BENTOS, são, os organismos menos abundantes lá, mas mesmo assim a gente vê uma diversidade, né, de cores, tamanhos, enfim, que a Letícia explorou na sua monografia, né, o principal objetivo da monografia era catalogar, né, essa fauna da região, e assim, o que eu, a gente foi, né, idealizando o trabalho e construindo o trabalho, no decorrer, tinha um monte de opção, ela poderia caminhar muito mais para a parte mais ecológica, e estão explorando toda essa variabilidade espacial e temporal que tinha, tem na região, né, só que alguns motivos, né, fizeram que a gente desviasse um pouquinho mais para essa parte, né, que foi até uma surpresa para o Henrique, e aí a gente acabou estudando mais a parte, né, morfológica, taxonômica, com uma pegada mais de biodiversidade, né, eu acho que isso foi super positivo, né, a Letícia claramente aprendeu todo o método científico, né, participou das coletas, mergulhou, né, de águas, né, mais asinhas, oito metros, mergulhos bem mais simples, até um mergulho um pouquinho mais, não é que seja complicado, tão difícil, mas, assim, certamente um pouco mais profundo, né, nos 19 metros, é uma água mais fria, a ondulação lá fora do, no mar de fora, né, que é lindo, né, mas é, é, às vezes é complicado, várias vezes a gente, já aconteceu da gente ir para a Raial do Cabo, né, né, ter despesa aí com, né, com a ida e tal, e a gente ir para o mar, né, de manhã cedo e não conseguir, é diferente do que eu estava acostumado, né, de coletar nas praias, que basicamente você olha a tábua de maré, vê que a maré está baixa, ou nem isso, né, olha para o céu, vê se a lua está cheia ou nova e vai à praia, numa determinada hora que a maré está baixa e você coleta, dificilmente você não consegue o sucesso da coleta, e aqui foi um pouco diferente, né, foi um pouco mais difícil, né, e a Letícia certamente contribuiu muito para isso, né, e sem falar da arte de toda a triagem do material que ela participou aí, é, né, muito, né, foi uma das grandes responsáveis, junto com a Miriam, que foi uma colega do período dela, que acabou saindo do laboratório, mas contribuiu muito para isso, né, e o Pedro também, que fez o seu mestrado com os poliquetas, é, e aí, enfim, triou muito material, na lupa, com muita cautela, então, certamente, isso foi muito importante para a formação dela como uma bióloga marinha, né, agora com um pouco mais de experiência com a fauna bentônica, né, que é um mundo, né, e, enfim, ela conseguiu, acho que, explorar, com esse trabalho, várias, é, vários atributos, né, dessa forma, aulas, claro, tem contato com muitas ferramentas, mas, aí, a oportunidade de se aplicar, né, e, e ela fez isso com um brilhantismo, né, destaco as pranchas taxonômicas, a gente ficou, né, eu fiz questão de, não, tá legal, mas, eu sou super detalhista, e eu acho que, talvez, eu transmiti um pouco isso, que eu julgo ser bem importante, assim, né, ter capricho, né, no produto a ser apresentado, né, algo público, que outras pessoas, outros alunos, e outros profissionais vão estar consultando, porventura, e, enfim, eu acho que vale a pena todo esse esforço, e é, conseguiu, a monografia está com uma qualidade muito boa, na minha opinião, é, óbvio que, né, tiveram vários, ainda, né, acho que, nesse, desde 2017, que eu tive contato mais próximo, com a Letícia, até agora, eu vi uma evolução, é, em várias, né, várias coisas em termos, né, da escrita, do cuidado com o produto, enfim, coisas que a gente foi trabalhando durante esses dois anos e pouco, e, e está refletido no material, né, no produto apresentado, e super bem apresentado também, é, eu acho que, alguns comentários, assim, de, que a gente já vem falando, mas eu acho que, às vezes, tentar usar palavras mais adequadas, né, mais técnicas, para escrever determinada coisa, mas, enfim, são, são questões que o amadurecimento, é, né, vai, vai trazer, assim, né, eu acho que, aqui, assim, você está de parabéns, e, e aí, eu acho que eu vou falar um pouquinho, assim, de alguns comentários, eu acho que, para a gente até discutir um pouco, se o Henrique e o Vinícius estiverem por aí, eu acho que, falando dos comentários do Henrique, em relação ao Rápido da Ilha Grande, bem legal, assim, realmente, até o, desse, 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 desse projeto, assim, não sei se eu te apresentei, esse material tem lá no laboratório, certamente, eu acho que a gente pode, incluir isso, acho que vai, até comparar mesmo, né, isso, talvez, tenha faltado um pouquinho, no, mais um pouco de comparação, entre a fauna, já que a gente explorou tanto, a gente explorou tanto, essa parte, né, da biodiversidade, então, comparar com outras regiões, a Baía de Manabara, com a, com a Baía da Ilha Grande, com a Baía de Sepertivo, é, eu acho que vai, vai, pode ser incorporado isso no produto final, para ser depositado no, do departamento, é, deixa eu ver aqui, alguma coisa mais que eu anotei, é, e ela, também destaca essa, é, a, né, a, correria entre átomos, né, também, quando, o Finícius, na minha cabeça, e na da Letícia, também, ia ser apresentado no final do ano, né, lá para outubro, novembro, provavelmente, então, certamente, teria mais tempo, e quando o Finícius, né, escreveu, sugerindo, né, para fazer logo esse, essa, essa defesa, para poder colar grau, e ela, tá apta aí, a participar de uma seleção de mestrado, ou tirar umas férias, enfim, o que, o que que você quiser fazer, é, a Letícia reagiu, assim, ficou um pouco assustado, acho, no dia, eu lembro que ela, que a gente se falou por telefone, é, agora, faz pouco tempo, um pouco, talvez um pouco menos de um mês, um pouco mais de um mês, assim, mais ou menos, e, mas aí, assim, né, tipo, achou que era válido, e fez, está com essa, essa qualidade da Letícia, né, de manter sempre a tranquilidade, e, e, assim, arregaçar as mangas mesmo, e fazer, né, não tem, não tem tempo ruim, eu acho que isso, né, a proatividade, várias, várias, várias tarefas, né, várias, me fugiu a palavra, mas, assim, foram liderados, várias coisas que foram feitas, né, foram lideradas, né, assim, arrumação do material, logística do campo e tal, acho que são coisas também importantes aí para a formação, né, só para complementar em relação a isso, e aí o GBI, aí o que eu ia falar seria a parte genética, né, que a gente fez uma grande parte no laboratório, a Letícia fez, né, também, é, eu estava um pouco afastado, né, por, enfim, por outros, outros compromissos, e a gente se falava sempre, e foi, e é bem, bem, desgastante, né, um insucesso, às vezes, com análises moleculares, que é normal, natural, de quem trabalha com isso, e a Letícia, não, não, vamos fazer, e foi, tentou, né, e conseguiu, né, a gente, infelizmente, por conta da, da pandemia, não conseguimos, aí, mandar esse material para, inicialmente, mandaríamos para a Coreia, para fazer o, o sequenciamento, e poder analisar, que eu acho que enriqueceria bastante, o trabalho, por exemplo, esse caso, se tributar, certamente, seria, é, algo que a gente poderia falar, com um pouco mais, né, ver se realmente é a mesma, é a mesma, habilidade, na região, enfim, se, de seis, poderia ser tudo o mesmo, mesmo a, pode, ou seja, a mesma sequência, do marcador que a gente escolheu, é, mas, enfim, não teve a inclusão, então, a gente acabou recorrendo para outras, né, o G-Beefe foi um, entre asas, um substituto, que também foi legal para trazer um pouco isso, né, de, é, a possibilidade de espécies críticas, por ter uma ampla distribuição, desde lá, da, da costa, norte dos Estados Unidos, até o sul do Brasil, então, espécies que têm uma distribuição, uma dispersão um pouco mais restrita, né, dificilmente estão conectadas, então, certamente, teria algum, algum traço genético, a gente poderia estar verificando com as análises. É, a escafó, a questão do escafópodo, já, né, a gente já esclareceu, realmente, a Letícia vai trocar isso, é, é, em relação a, as contribuições do Vinícius também, do trabalho, dessa questão, é, de inclusão de, né, de, eu acho que, sem dúvida, pode ser, principalmente para o artigo, né, para uma futura publicação, que eu acho que a gente tem bastante informação, isso tem que ser divulgado, né, as pranchas também, enfim, dá para a gente publicar, certamente, um ou dois artigos, em relação a esse material, né, coletado, é, esse material também, certamente, será, né, depositado em alguma, alguma coleção, provavelmente, no Museu Nacional, né, eu acho que, há essa, 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 necessidade, né, de, de contribuir com a coleção do museu, que, infelizmente, foi afetada com incêndio, e, certamente, isso daí, a gente vai, tá fazendo isso, assim que a pandemia acabar, a gente puder voltar as atividades no laboratório, a gente pode, é, fazer esse, essa, esse depósito, né, é, bom, eu acho que, basicamente, é isso, na minha parte, assim, mais uma vez, queria agradecer a Letícia, pela, pela parceria, aí, que me ensinou bastante também, Letícia, oficialmente, assim, a minha, a aluna formada, né, assim, com a minha orientação principal, assim, foi um aprendizado, um desafio para mim também, mas, eu acho que a gente tirou de letra, né, a gente conseguiu, é, cumprir todos os objetivos, né, todas as propostas, e se adequar, é, com toda essa situação que, que ocorreu, assim, peço já desculpas, de, talvez, de algumas ausências, algumas coisas que, enfim, pela, natural, né, dos compromissos, assim, com, né, outros, outros trabalhos, enfim, mas, eu acho que a Letícia teve a maturidade, né, de, é, caminhar mesmo, né, criar essa independência do orientador, que muitas vezes, por um lado é bom, mas, por outro lado, às vezes, né, é, não é tão, não pode ser, não ser tão bom, né, assim, é bom, é a pessoa ter, desenvolver essa, essa, essa independência, né, a criatividade, enfim, sempre trouxe boas propostas, e é isso, tá, de parabéns, Letícia, eu vou, coleção, enfim, a gente fez, desse tempo todo, muitas coisas, né, que, eu acho que enriqueceram bastante a formação da Letícia, espero que ela leve isso, então, eu queria passar um, é, palavra, se o Léo quiser, é, fazer alguma intervenção rápida, assim como o Paulo também, que tá aqui, só pra gente já, é, ir encaminhando pro, pro final dessa banca, e aí eu passo a palavra pra Letícia, pra gente fazer o encerramento. Fala, vocês estão me vendo aí agora, que eu tava desligado esse tempo todo aqui, não sei se a minha imagem tá, estamos sim, perfeito. Beleza, bom, queria parabenizar aí a Letícia, às vezes eu vou olhar pro lado, é porque eu tô vendo vocês numa outra tela aqui, é, pelo trabalho aí, é muito bacana, também ter contribuído um pouquinho, com, com a sua formação, embora, é, um pouco distante também, tá, é, e também queria, é, deixar claro, assim, que quando eu, me aproximei, assim, do, do trabalho que o Gustavo e a Letícia estavam desenvolvendo, junto com o Paulinho, é, a Letícia já tinha feito uma morfotipagem, né, dos moluscos, e foi uma morfotipagem, muito bem feita, é, ajudei um pouco a refinar, mas várias identificações também, ela já estava muito próxima, ou tinha acertado, e a gente não mudou, é, nada, em alguns casos, né, e é isso, com, se a genética caminhar, aí, a gente pode refinar mais algumas coisas, ela, deu para ela sentir também que, o mundo da taxonomia também é um pouco complicado, e, bom, tendo em vista também que os moluscos, eles também têm uma diversidade muito grande, você vai se aprofundando em vários grupos, e, bom, cada um tem a sua particularidade, né, e daí também, deu para ela perceber um pouco, porque talvez, existam tantos especialistas em tantos grupos, né, são muitos detalhezinhos para, para serem conhecidos aí, e que só com muito tempo de estrada, alguém consegue realmente se tornar, né, um especialista naquele determinado grupo, e, enfim, eu também fiz umas contribuições no arquivo PDF, vou compartilhar com vocês por e-mail, assim que a gente encerrar aqui, e fica para, para essa nova versão aí da monografia, para a publicação aí, então, a gente segue conversando, e estou aberto sempre a qualquer bate-papo também. Obrigada por tudo, Paulinho, está por aí? Quer falar alguma coisa? Quero, quero, alô, 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 estamos escutando, não, só, só queria agradecer muito, agradecer a banca, agradecer o Léo pela toda, toda a colaboração, né, nem cumprimentei o Léo, desculpa Léo, nem o Henrique, oi gente, tudo bem, só falei com o Vinícius, com o Gustavo, eu só, eu não vou falar nada não, só vou falar que, assim, o mérito todo é da Letícia, e do Gustavo, com a colaboração do Léo, assim, eu abri o espaço do laboratório, eu fui um ou dois trabalhos de campo, mas, todo o mérito desse trabalho, está na mão do Gustavo, que foi um brilhante orientador, e da Letícia, que foi uma brilhante aluna, era isso que eu queria dizer, só isso, um abraço. Legal, Paulo, obrigado aí por tudo, todo o apoio, estrutura, enfim, deixar aberto aí, para a gente, fazer, basicamente, o que a gente gostaria de fazer, e, todo o ambiente, que você, é, e outra coisa, como foi nesse final, criou, assim, foram, foram fundamentais aí. Como nesse final, foi essa meio correria, né, também lembrar que a gente, é claro que no futuro, né, Letícia, né, Gustavo, a gente pretende publicar esses resultados, e aí a gente vai, fazer mais análises, vai ter as análises moleculares, quer dizer, é um processo ainda, né, não é o produto final ainda, até por causa dessa situação, mas, se Deus quiser, até o final do ano, a gente já está trabalhando com isso. Era isso, só. A Letícia não vai, Letícia não vai se, se livrar da gente tão cedo aí, né, vai ficar um tempinho aí, para a gente poder publicar esses dados, sem dúvida. Bom, então, obrigado aí, Léo e Paulinho, pelo apoio, pelas palavras, Vinícius e Carlos Henrique Soares Caetano, a gente pode se reunir rapidamente aqui no WhatsApp, já criei um grupo aqui, o Paulinho também está no grupo, o Paulinho também, o orientador, exatamente, o Paulinho também está no grupo, para a gente definir a nota, tá, a gente já, a gente volta em alguns pouquinhos minutos, alguns minutinhos, dois minutinhos, tá, a gente vai discutir aqui, e daqui a pouco a gente volta, Letícia, tá bom? É, como de praxe, eu, como presidente da banca, iria dar a sua nota, mas eu vou passar, a, esse encerramento da, da, fechamento dessa sessão, ao Gustavo, né, que ele foi quem conduziu, e nada mais justo do que o seu orientador, de passar a nota, né, do seu trabalho. Então, Gustavo, é com você aí, o encerramento também é seu, tá bom? Vale a pena a gente agradecer novamente, aí, a presença do, do Henrique, que é, grande parceiro aí, nosso, né, de longa data, excelente, é, professor, pesquisador, e certamente, contribuiu, foram muito importantes, é, do Vinícius, né, por toda, é, aí, de perto, a, a Letícia, todo o desenvolvimento dela, e também nas contribuições no projeto, o Léo aqui presente, e o Paulinho também, né, por toda, toda a ajuda. Então, depois da, da sua apresentação, Letícia, é, a gente se reuniu, aqui, e, 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 você está aprovada, é, parabéns, né, você está aprovada, é, esse requisito, né, para, para o seu grau de bacharel em, em Biologia Marinha, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pode terminar, Gustavo, só depois eu tenho uma palavrinha para a Letícia, e é isso, sucesso, desejo, muito sucesso para você, né, certamente você vai, é, vai ser mais uma pessoa que vai contribuir aí, para o conhecimento, é, das ciências, marinhas, né, da Biologia Marinha, da Conservação da Biodiversidade, que é um tema, é, extremamente importante, para, né, para a sociedade, para, para o país, para o mundo, enfim, eu acho que você vai contribuir, certamente, que você escolher, né, são vastos, é, então, é isso, parabéns, aproveite, comemore, infelizmente, a gente não vai estar junto, agora, uma cervejinha, na, na São Salvador, como é de prática, nas defesas, de, de, de tese, de monografia, seja lá o que for, do laboratório de Poliqueta, lá do, do Paulinho, certamente estaria tomando essa cerveja, para comemorar, mas é isso, parabéns, está aprovada, e obrigado a todos pela participação, Vinícius, é contigo, para fechar aí, os trabalhos. Obrigado aí, a participação do professor Carlos Caetano, pela disponibilidade do departamento, né, já escrevi aqui, ao Paulinho, ao Leonardo e ao Gustavo também, né, por terem orientado a Letícia, formando uma, mais um bacharel, vai ser mais um bacharel em Biologia Marinha, Letícia, só tenho uma notícia para você, você tem que entregar toda a documentação, até amanhã, amanhã é o prato do vídeo, é mais um desafio, né, Letícia, esse aí vai ser embora, né, eu vou lançar até hoje de noite, para já estar no seu histórico, e aí amanhã você tem que estar mandando tudo no sistema, tá bom? Pode deixar, pode deixar, para poder colar grau, até amanhã não, então, aí como uma pessoa, como com precaução, né, talvez até, tipo, hoje, de madrugada, porque vai que ela tem um ciclone aí, acaba a luz, tá bom? Parabéns, gente, obrigado aí, tá, Gustavo, posso fechar a sessão? Muito obrigado, muito obrigado, as pessoas também estavam aí no YouTube, né, os seus colegas, os seus parentes, familiares aí, parabéns, Letícia, tchau, tchau, Paulinho, abraço, tchau, Carlos, valeu pessoal, boa tarde, valeu, um abraço galera, abraço, obrigado, parabéns, obrigada, gente, obrigada, obrigada.